Tudo numa boa? Tudo tranquilo? Vamos que vamos, seja todo mundo muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma livezinha insana já de manhã. E tu, Tropinha aqui do Discord, como é que tá, Casuri? Tudo numa boa? E tu, Genizinho? Numa boa, mãe. E tu, Gostini? Tudo numa boa. Aí sim, aí sim, a molecadinha já de manhã cedinho. De manhã cedo já ir a mil pelo Brasil. Já tô já botando aqui na nossa live, aqui no telefone. Quem for chegando, já seja muito bem-vindo. Só espero que hoje a nossa internet não caia. Bom dia, Letiane. Bom dia, Gosti. Salve, meu mano. Cauã. Tamo junto, Estevam. Salve, salve, Antônio. Buenos dias. Buenos dias, meus muchachos. Salve para o Matheus Lima. RDF Mini B4. Tamo junto. Primeiro a chegar e dar like. Bem demais, bem demais. Como que vamos? Juliano Severo. Juliano Severo também tá aí. É os guri. Bom dia, comedor de pão. Bom dia. A Niki também tá aí. O Denis Neves também. Edmar, apareceu na live do Insta ontem. Queria fazer uma batalha de rima contigo, mano. Molecadinha tava toda faceira achando que ia te ver ontem, cara. A live aqui não continuou, mas daí foi uns Facebook. E, Trapia, seguinte, quem puder chegando aí já compartilhar a live, já deixar aquele like. Pra quem não sabe, eu já tô aqui já trocando de moletom. enquanto já estamos iniciando a live aí. Ah, tô aqui só com os moleques mais insanos do Free Fire. Dutra Bilingue. Não sei se... É bem isso aí. E me buenos dias, meus muchachos. Good morning. Good morning. Good morning. C'est lo, cachoeira. Aí, aí. Aqui eu falo português, russo, italiano, alemão. Mentira. Eu só falo um pouco de espanhol, só. O inglês eu tô aprendendo. Aqui é tomara. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Tomara que não tenha a briga do Dima com os outros hoje. Caraca, não, não, não. Hoje ninguém vai brigar. Ontem fez... Eu vou gerar o código sim, tropa. Já vamos iniciando aqui, então. Ó o Regis... Ó, bicho, conseguiu o troninho, é? Faz tempo, né? Aham, faz tempo. Mas olha só que... Que droga, cara. Saiu meu negócio aqui. Vou gerar código, eu vou perceber. Hoje começaram, eu vou esculachar. Ô, Dima! Manda na batalha de rima. Vai... Sai com eles na rima. E se eu fosse tu, sai com eles na rima. Azar. Salve, Manelzinho. Tamo junto, Manel. É nóis, Manel. Tudo certo? Casuri... Ô, Casuri, tu vai ficar todo dia de manhã até que hora? Basta, sabe que não, sei. Não, tipo... Ah, tu vai jogar... Por exemplo, todo dia de manhã tu pode jogar até que hora? Até as 10, 11, meio-dia? Ah, até meio-dia? Mas tá tranquilo, né? Tá bom, dá pra... Ó, dá pra pensar em bastante coisa já. Tá legal, né? É isso aí, Manel. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. É isso aí, Manel. Tá legal. Vamos que vamos, bora que bora, dá-lí que dá-lí. O nome ideal, né, Leite? Eu tava fazendo outras coisas aqui. Aí, precisa desagachar. Como é que tá? Tropa, quem for chegando, poder compartilhar. Já quem puder se inscrever no canal. Salve, Salve, Tavim. Salve, Zão, Salve, Zão. Ah, é apelido, é apelido, troca. É apelido da Leite. Ô, Leite, foi tu que apareceu ontem na live do Insta? Do nada apareceu a menina lá que não apareceu o rosto. Tava já apavorado. A Raíssa França chegou. Bom dia, Raíssa. Não. Do nada, chegou uma menina ontem que não aparecia nada no rosto. Tropa, quem poder compartilhar, quem poder aí convocar os amigos. Tava ajeitando o telefone aqui, peraí, tropa. Bora aqui, bora da liquidar. E aí, Guaxininho. E aí, Guaxininho. Deu. Ô, Régis, eu tô fazendo live até no Instagram, mano. Banda, valeu. Tá, Tri... Nossa, já me acordou. Nossa, velho. Já me acordaram. Caraca, a Duquesa já tá aí. Bom dia, meu bem. Muito bom dia, muito bom dia, meu nenê. Tá, Tri... Valeu, valeu. Compartilou lá no Whats. Já tá bom, já tá bom. Já ajuda a gente bastante. Vixe, o Genizinho que saiu. O Genizinho caiu. Basta alguém achar uma carnavia 8 com o item. Vou dropar lá, algum jeito. oi? Bora pra bolsaia aqui. Tô pagado, eu tava me escutando, morro que não tá novos, não é novos, não é novos. Como é que é? Vou. Não, não, não é novos, não é novos. Não, não. Fica de boa, brother. Fica de boa. Faz parte que a internet tá ruim, que ontem eu tive que encerrar a live porque a internet tava ruim. Eu tô na rocha e até a vida do que eu fiz. Ah, entendi, de boa. É muito amor pra esses dois. Vamos que vamos, tropa, seja todo mundo muito bem-vindo na nossa live aí. Quem puder chegar. E aí, Carlos Eduardo, como é que tá, Carlos? Tudo numa boa? Tudo certo? muito bom dia, muito bom dia. Quem foi chegando, deixa o like. Quem puder deixar o like aí. Ô, Dito, tem quantos rios? Mano, eu tenho nenhum. Achar um colete, eu tenho capa aí ou não? Tá louco? Tá sinistro? Eu tô sem nenhum. O quê? Tô sem nenhum colete, nenhum capa. Tá. Bora aqui, bora. Tô na buia aí, Emanuel. Tamo junto, Emanuel. Gaara chegou. Tropa aqui, foi chegando. Já deixa aquele likezão. Valeu, Raíssa, pela fogueirinha. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bora que bora, tropa. Bora que bora. Muito bom dia. Trope aqui foi chegando em tropa. Eu vou. Falta o Naruto. Falta o Naruto. Falta o Itachi. Falta o Itachi. Oh, Kazuri. Oi. Qual o personagem mais top que tu acha do Naruto? O irmão do Suzuki, Kazuki. Eu já nem tenho. O irmão do Sasuke, o Itachi? Ah, o Itachi é o mais top de todos. Eu achei o Geo. O Geo, o moço. O Naruto. Vocês acham o Naruto? Não, do que esse bagulho. A capa do que esse é é bonita, pô. Pra caramba, fala sério. Kakashi. Obito. O Obito. Ô, mano. Se eu fosse fazer um top 3, tá? Tá, tirando o Naruto, porque o Naruto é top pra caramba, fala sério. É o mais top de todos. Mas eu acho que a minha votação é Itachi. Madara. E o Pain? O Pain é o Hidan. Eu errei o Hachiyama, o Pain e Obito. Olhei Naruto, porque meu irmão olhava. Naruto é top. Temari, Bá. Tá louco. Joguei na... A Kaguya. Nada a ver a Kaguya, Odima. Kaguya é Kaguya não. O Pain é top. O Sasuke também. O Sasuke também. O Sasuke se tornou depois o Uchiha mais forte de todos. Mais forte que até o Madara. Tu sabia, é o bicho? O quê? Que o Sasuke se tornou mais forte que o Madara? Sim. Se não fosse o Sasuke, o Naruto não ia conseguir, né? É, sozinho não. Mas também sozinho o Sasuke também não ia conseguir. Sim. Tobirama. O Tobirama não gosta dos Uchiha, o Uchiha Boy, o Uchiha Morto. Mano, o Tobirama pra mim também é um... é um dos poucos personagens irrelevantes. Vamos pegar a Chipiard aqui. O Sasuke era bonito. meu Deus do céu. Salve, Pedro! Como é que tá, Pedro? Não, o Sasuke no Boruto tá parecido um mendigo, mano. Até agora tá sem o Chico. Ô, meu, o mais bonito de todos do Naruto é o Sarotobi e o Orochimaru. O velho Sarotobi? Terceiro Hokage. É verdade. Aquilo lá era bonito, velho. Tô boiando, diz a Duquesa. Ô, Duquesa, diz um anime que tu assiste. Ou assistiu, não sei. Tá, e os sete pecados capitais? Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai. Tomara. Tô indo lá pra onde o Kazuri tá, ó. O Orochimaru é feio, Dutra. Ah, mano, peraí que eu vou voltar. Eu tô de colete 1, não. Eu tô de colete. Nem a pau, vou voltar. Ah, o Meliodas é o mais top ontem. Impossível alguém não gostar do Meliodas. Do sete pecados capitais, eu sou o capitão. Meu nome é Meliodas, eu tenho a fúria do dragão. Eu vou lá pegar aquele colete. Ô, 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 Kazuri. Oi. Lembra quando tu corria igual o Naruto? Com a mão pra trás? Não lembro. Ah, lá dentro do shopping, lá o Kazuri invocou o Naruto. Correndo com a mão pra trás. Ah, que vergonha. Ah, aí querendo falar com a japonesa lá. Sete pecados da capital. Meus animes é Bob Esponja, Marche e Urso, etc. Caraca, Caverna do Dragão. Meu Deus. O Láudio Pedro tá aí. Bom dia, Láudio. Ah, o Ban. Ó, mano, eu não gosto do Ban. O King até que é bacana, mano. Mas o Meliodas não adianta. O Meliodas é o Meliodas, né? A Elisabeth. Matheus Heitor, vai dar pra eu ver a live. Bem demais, Matheusinho. Ah, isso é verdade. Isso é desenho. Meu nome é Meliodas e eu tenho a fúria do dragão. Ô, Kazuri, tu tem a fúria do dragão? Ó, quer que eu... Ô, Reis, vamos fazer uma batalha de rima aí, tu? Não, eu tô bem tentando. Vai lá, Junior. Beleza. Ah, aí sim. Gostei de ver do que? A Merlin? Aí, a Merlin é top, mano. Ô, verdade, mano. Meus preferidos é o Meliodas e a Merlin. Bah, a Merlin é show de mal. O cara faz madeira. É o quê? Eu acho que o cara vai fazer madeira aí. Deixa eu ver, a gente mata. Vai comentário, foi. Porque ele quis, maninho. Oi, oi, oi. Podem falar, tropa. Olha o Trapiã. Bora que bora aí e compartilhar pra geral quem puder se inscrever no canal, tropa. Falta... Falta três pessoas, três pessoas só, tropa. Pra nós bater quatrocentos e quarenta, tropa. Falta ali três pessoas, três humildes. Que é que consegue olhar... Ó, tropa, Winks. Winks é top. Winks é top. Não, nunca assisti, Antônio. Ah, entendi. Ei, João Gabriel. Winks, como damos nossas mãos, nos tornamos poderosas e juntos somos vencíveis. Vem, vencíveis. Obrigada. Já vamos pegar a próxima save. A mais chave é Peppa Pig. Isso aí. Tem gente aqui, tem gente aqui. Não, atira antes. Não. 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 Matei. Estão atrás do gelo. E aí. Está morto. Que dói. Caraca. Ajudaram o Kazuri? Aham. Oh, tropa. Preciso de bala de AR, tropa. Bala de AW, se alguém tiver. Lá onde você tem, eu tinha várias. Aonde? Tropa, eu não vou pegar o novo gel, porque eu não tenho... Eita. Opa, tem gente aqui. Opa. Cadê o cara, mano? Está lá embaixo. Se tu ir aí, tu vai morrer. Ah, gente. Lá em cima. Vai. Chegaram nas contas dele. Ah, mano. Não. A carta sem o item. Bah, eu peguei a cara achando que estava com o item. Caraca, me derrubaram de grosa. Estou safe. Estou mais não. Caraca, danado. Ô, tropa, eu não tenho dinheiro para recarregar, senão eu pegava. Mais para frente eu pego, mais para frente eu consigo. Você é louco? Tchau. Você tem chance, eu pego. GSTM. Confio AK, confio Genizinho. Ah, tropa, eu gosto dos padrinhos, mágico. Nossa, item não dá. Eita, Genizinho. Boa. Brilho. Estou no bagulho, tchau. Esse é meus inscritos, ó. Está valendo. Esse aí joga. Esse aí joga. Bata, tu vai pegar, tu vai pegar o bagulho, mano. Dutra, nós nem tiramos o nosso x1. Ah, mano, vamos tirar, sexta-feira, mano. Sexta-feira. Gel é massa, caraca, eu gostei daquele gel também. Eita, Geni. Caraca, lascou. Ah, Barbie, eu gosto de Barbie, gente. Barbie é tri. Falar sério. Barbie é mó massa. Oi, princesa. e a duquesa olhava a Barbie? Não sei se a duquesa está aí ainda. Ai, meu Deus, mano, que capa. Atrás de ti, mulher. Ah, não, velho. Baixa. Colou no peitão. Ah, verdade, pessoal, não respeitava, mano. O x1 semana passada. Isso é verdade. Dutra, até agora rindo da live de ontem na batalha de rima contra o Dima. Ah, aqui, a gurizada é louca da batalha de rima. Caraca, eu ganhei uma moto. Isso é louco. Queria ganhar aqui, ó, esse aqui. Ou esse aqui, ó. Ah, obrigado, meu nenê. Ó, beijo, beijo. E, ó, qualquer coisa, só me chamar, meu baby. Até beijo, beijo, meu bem. Tamo junto, então, casuri. É nóis, gostinim. Vou gerar o código aqui pra galera, beleza? Beleza? Beleza. Abraço, bicho. Daqui a pouco, cola aí de novo. Tá bom, tchê. É nóis. É nóis, tchê. Eu sou a IC bem gaúcho. Quem não sabe, o Rejo é meu vizinho. Eu fiz um desafio que se bater 150, que eu tô pra fazer uma live no Insta cantando. Salve, Mobrisa! Como é que tá, meu parceiro? Olha o Dima, o Dima. Eu vou mandar a minha rima. Eu te amo, Dima. O Duto é uma bichinha. Ai, pai, para. Ai, pai. Você tem essa máscara aqui? Não, tu tem essa barba aqui? Só que o quê? raiz no FF mesmo. É? E tu tem essa barba aqui? Não, mas essa barba aí tem quase todo o mês. Não, mas essa barba aqui só quem é fera no Free Fire tem. Vamos abrir o tábio. que eu não cheio dessa máscara dessa máscara aqui. Ó, 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 o Gigacha, quem é que perdeu ontem? Eu ou o Dima? Vamos ver o que a Gigacha vai falar. Quem é que perdeu ontem, Dima? Eu ou tu? Ô, mano, você é louco. Obrigado, meu papo, eu tô mandando. Eu tava assistindo a rima da Joaltão. De quem? Eu tava assistindo a rima da Joaltão. Ó, coloca assim, MC Orochi versus MC. Eu perdi, eu perdi a batalha de rima ontem. Sei lá. Ó, ó, mano, eu vou dizer assim, ó, eu não acho que eu perdi, também não acho que eu ganhei do Dima. É que, ei, Dásio. Ah, tá bom, G. Eu vou dizer assim, ó. Eu acho que, tipo, é que acabou ficando, o Dima acabou se estressando. E quem largou? Foi eu não, viu? É, ó, o Guaxinim pediu pra te mandar um salve, a canjica aí, Eduardo. Salve, então, aí pro Guaxinim, ó. É, o Guaxinim não mostra a cara, mano, que doido. Ó, mano, por que que tu não apareceu na live do Insta ontem? Eu não tenho ninguém. Eu não vou ficar, eu não vou mais na live, não, só vou ficar até nove horas agora. Por quê? Eu tô fazendo um negócio aqui. Secretos. Secreta, aham. Louco de... Me tirou da lista de amigo, amigo. Ó, tropa, seguinte, 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 olha só, tropinha. Eu vou explicar aqui que até a molecadinha tá até preocupada, me mandando no Instagram. Tropa, olha só, se acaso eu tirei alguém na minha lista de amigo, é porque às vezes, tropa, eu excluo pra... Excluo alguém aleatório, tá? Eu não escolho quem eu vou tirar, eu simplesmente vou baixando a lista e pum, vou excluir isso aqui. Sabe? É alguém aleatório, entende? Ô, só calma, só com o gavão, só que... Se eu tô... Peraí, se eu tô botando o carregador aqui no telefone, e olha só, tropa, não é que tipo, ah, eu excluí por algum motivo, não, é só pra poder adicionar alguém que tá na live, pra poder jogar comigo, entendeu, família? Mas não é, por exemplo, esses tempos, ô, Dima, ô, Dima, tropa, eu excluí até o Dima aí, ó. Mas o Dima tá na guilda, né, Dima? Viu só, tropa, não é que eu escolho alguém, ah, vou escolher alguém aleatório, não. Ô, Dima, tu não fica, olha só, o Guaxirinho falou que tu não pode ficar, até depois das nove, por conta que tu fica na chamada com a Lechane, é verdade? Que tu fica em chamada de noite com a Lechane? É mentiroso, é de, deixa, ó. Não, não, Guaxirinho, moscou, viu, dono? Ah, é verdade! É não, é não. Ah, e aí, bloco? Meu Deus, mano. Caraca. Caraca, caraca, ô, 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 Dima. Eu tenho prova a dizer. Pá, ô, Dima, tava todo mundo na espera de tu aparecer ontem, Dima. Ô, mano, o pessoal tava na live só porque achava que eu ia aparecer, que tu ia aparecer. Sabia? O pessoal tava na live só porque achava que tu ia vai, porque tu, o pessoal veio na live só porque achou que tu ia aparecer. É sério? Beleza, Gigacha, bons estudos. Eu sou tão importante assim. Oi? Me sinto importante. Ah, valeu, Matheus Heitor, valeu, mano. Não, ô, tropa, não tem problema de você ser chamada, é só pra brincar mesmo. Vamos que vamos, tropa, vamos que vamos, todo mundo seja muito bem-vindo. tropinha, falta três pessoas pra gente bater 1440. Você vai cair em busca não, Duta. Ah, mano, eu tinha até esquecido, eu tava lendo os comentários lá. Já, já peguei. Carregado. Não, foi carregado não. A Raíssa França falou que não tá entendendo nada. Não, ô, tropa, é o seguinte, ninguém pega mestre sozinho, ninguém pega mestre. eu vou jogar solo e vou pegar mestre. Não, ninguém consegue pegar mestre no solo. A cada 100 pessoas no Free Fire, um pega ou não, tá ligado? E um pega, e ali lá ainda. E tipo assim, tropa, o Pegasus, o Pumba e o Gui TV fazem parte da minha line, tá ligado? Aí eles foram me ajudar. Ô, ele falou, eu sei na live do Gui TV, foi muito top, ele fez duas horas e 45 minutos em live. Caraca, aí se... Ô, ô, Gui TV, graças a Deus, mano, tá bombando, cara. Ô, tô trifaceiro, mano. Ô, aquele cara lá que tava com o nó, não entrou. Nossa, agora que ele foi entrar. Só um final. Ô, a Canjica. Beijo, 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 gigaxá, tamo junto. Quem fez chamada sou eu. A gente fica chamando o coitado do Guaxinim. Eu só tô com ela, depois eu achar a outra arma, eu já te dou. Ah, eu tô com o Scarf, fica com a minha Scarf. Opa. Ontem eu tava jogando ranqueada e... Ah, peraí. Ó, ó, minha 4x e minha... Não, é tudo seu, hein? Valeu. Oi. Oi. Caraca, que delícia, mano. Mas eu fui no ruxadão, tô ligando pra ponta o quê? Eu nem tô amarelo pra ponta o outro, você acredita? É mesmo, mano? Eu tava de uma 2, eu desci pro... de uma 1, perdi 58 pontos, quase. Aqui, ó, tem um gelo aqui, ó, vem aqui pegar. Opa. Peguei, 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 que eu tô com uma granada. Obrigadinha, vai. Dropinha, eu já tô saindo bem de loot aqui de... Cachusta. Ô, só cuidado aí, eu já tenho gelo aqui, mano. Ó, tem a Mago da Raiva aqui da M14 aqui dentro. Ah, o arco indica nem idiota, mano. Tem 4x também aqui dentro. Eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Tá aqui dentro da casa, aqui em cima. Peraí, tô indo. Salve para o Clayton. Salve, Clayton. Salve, Clayton. Que casa? Que casa? Essa aqui que eu tô, tem a Mago da Raiva embaixo e a 4x em cima. Nossa, eu já achei que é bacana aqui já. Não, é eu, é eu que tô chegando. Seu entropiano, não precisa flodar não, tropa, precisa flodar não. eita, achei. Hoje lá no direct eu vou te mandar um negócio, te pedir um negócio. Beleza. Ah, não, não. Atrás das balas, atrás das balas que eu achei o item dela, atrás das balas. Tá, eu tenho bala aqui, cadê o Fê? De Car98? Car98? É, aqui ó. Pega aqui, ó. Aqui ó. Cadê? Pera aí que eu tinha achado uma... Eu não tinha achado uma mochila 3 aí. Aqui ó, tem mais uma carnavia aqui, filho velho. Ô mano, onde é que eu tinha achado a carnavia 8, mano? Ó, eu tô apresentando de uma mochila 3. Eu também. Por que não tá? Ó, tem outra 4x aqui em cima. Meu Deus. Pega pra mim, pega pra mim. Eu não preciso. Eu já tô. Tô indo empagado. Tá calma. Tá, tem um monte, tem um monte de bala aqui junto. Tem bala de 12 aí. Mas tem... Você tem bala de 12 aí, alguém? Ah, tem bala aqui, eu já sei, calma. Ah não, depois eu falo, ô, 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 ô. Fica tranquilo, não é nada de demais, não. Duto, é que tem um item da sua caralho 28 aqui, ó. Tem um item? Aham. Caraca, só falta achar outra cara agora. Ué, eu deixei uma cara lá em cima, Duto. Eu peguei? Você pegou aquela lá? Peguei. Só falta achar outra cara agora. Aí em cima dói. O quê? Caraca. Achei a outra cara. E a mochila 3. Ah, eu peguei a mochila 3. Aqui, ó, bola de cara de frente. Valeu, filho. Aqui, ó. O bloco tá aí, vamos que vamos, tropa. Quem puder deixa o like, falta três pessoinhas só. Vocês nunca vão ver a minha cara. Só eu até hoje vi a focinha do... A cara do guaxirinho. Oi? Aqui, ó. Pera aí, pegar. Pera aí que eu só tô agitando o telefone. Mandou uma foto, só que ele botou uma barbinha, mano. Não, mano. Eu já vi a cara do guaxirinho. Tem duas mochilas, três e um só lugar. Pera aqui. Tem mochila 3? Daqui, daqui. Tem colete 3 aqui, ó. Cadê? Eu quero, eu quero, eu quero. Copei. Caraca, tropa. Eu tô ficando com muita punição de cara. Essa partida aqui, eu vou sentar. Olha o dedo. Olha lá, levei um. Ai, meu Deus. Matei um, tem outro lá atrás, lá. Atrás do... Atrás do lançador. Atrás do lançador. Correu, correu. Outro correu, outro correu. Deitei. Deita o burro. Você é louco, cachoeira. Não, o do teu levou um, levou dois. Ah, não, tropa. Me dá uma cara que, ó. O jogo é garantido. Olha aqui, ó. Tem uma alpe aqui pra mim agora. Não, deixa alpe. Deixa alpe pra mim. Eu quero alpe, Dutra. Eu quero alpe. Eu dou uma grossa. Ô, mano. Pera aí, pera aí que eu larguei a minha... Minha card. Deu. Deixa alpe pra mim, Dutra. Ah, não. Pra mim, eu dou uma... Eu dou uma grossa. Ah, que negócio de droga. Tá, eu vou deixar alpe aí. 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 Eu dou pra ele, então. Pera aí. Dropei. Cadê, Dutra? Tá aí. Só eu? Só eu? Caraca, só eu vi teu rosto com a Chininha. Ô, Dutra, cadê as balas? Tá comigo? Ah, não, eu tô com duas caras. Eu gasto muita bala. Tem gente atirando. Tem gente atirando. Não, não. Deixar, deixar, deixar. De onde? De onde? Ah, SW. E aí, Dutra, eu vou querer bala, viu? Aham. Deixa eu só rasar aquele pelo ali. Dá só 10 aí. Ô, mano, em vez de... Me ajuda aqui primeiro. Eu tô ajudando, eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Morreu? Mataram. Valeu, Canjica. Ah, eu tava ajudando também. Eu tava atirando de longe. Não, não. Fica de boa. É que tava me ruxando. E eu tô com duas caras. É difícil. Ah, pior. Eita, eu sei que a gente... Ah, é nossa. Eita, mãe. Eu vou nem que eu vi. Ô, me leva pra lá. Me leva pra lá. Vamos lá. Vamos lá daqui. Vamos, 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 vamos. Ô, para aí, Jim. Onde é, mãe? Pode jogar cedra, Luiz. Ô, mano. Pode ir de AW, mano. Eu vou com duas caras. Dutra, vou prender a bala. Vou pegar a PC e troca. Ó, não vai deixar nós subir. Bah, como é que... Ô, Dima, tu não... Peraí, peraí. Eu tenho um carro aqui. Peraí. Já tô indo. Ah, agora não vai ganhar as balas. Ei, Feuzinho. Ei, Feuzinho. Tudo de boa, Feuzinho? É isso aí. Esse é o único dica. Ninguém nunca me viu. É isso aí. Tô indo aí, ô, Dutra. Tô indo aí, Trapa. Ih, morri. Mas que porcaria, cara. Essa safe. Calma aí, Trapa. Parei de jogar. Caraca, tu parou de jogar, mano? Por quê? Vamos ficar numa guarita. Vamos ficar numa guarita. Óbvio. Não, só que eu vi que eu saio do carro, velho. Agora ela ficou. Eita. Vou jogar de AW. Mas as balas é dividida. Ó, Trapa. É que eu jogo com duas caras, Trapa. Por isso que eu gasto mais bala. É, eu pego... Por isso que eu ando com muita bala, Trapa. Porque eu gasto muita por causa que duas caras tem que dar... Se, ó, Trapa. Porque poder matar um cara é quatro balas. Tá ligado? Tá ligado? Imagina. Eu com vinte balas faço nada. Vem, a Canjica. Corre aqui, corre aqui. Confia, confia. A Canjica é o vinte. Eu tô só por de prever eles descer. É, eu só tô... Dando copia em torno, Vida, né? Eu lasquei dois capas nos caras e o bicho não morre. Aí era um fogo ou era um escoalho? Era dois. Confio, confio, Trapa. Eu confio, eu confio. Ai, Dutra, você ainda nem morreu? Como é que você tá falando que eu confio? Não, eu confio no nosso squad. Ah, Dutra é duro. Ih, vamos pegar... Meu parceiro, nessa rima. Eu tô rimando o dia inteiro. Tô melhorando sempre. Dutra, é um... Não, não, não vou falar isso aqui, não. Ô, Dutra, Dutra, eu pego o carro e o doido. Tá ligado, meu parceiro? Eu vou rimando o dia inteiro nesse Dutra aqui. Que ele tá morando no celeiro. Ele é um camperzinho. Joga de duas caras. Futo com o que agora ele vai te matar. Aê, Dima, tu tá rimando o dia inteiro, meu parceiro. Eu te dou os parabéns que tu melhorou muito o teu desempenho. Mas, mano, eu vou saindo improvisado, mano. Vem cá e me dá um abraço. Ah, a duquesa tá aí. A duquesa tá aí. Acho que a duquesa já te viu, sim, mano. Batei um. Acabei de levar mais um. Tá ligado, meu parceiro, do cacado. O carro é o 28, vai jogando o fino, tá? Bota lá os caras, os platina. Ah, mano. Tá falando. Aham. O carro lá na outra, Dutra. Não, menino. Não fica assim, não, Dutra. Ele tá de alp. Deve tá. Ela tá assim? Deu um tiro no carro. Será que deu um capa? Não. Ah, sim, sim. Provavelmente. Deve ter acabado com o capa do menino. O Dutra vai sair daqui. Tem gelo, Dutra? Tem. Quantos? Eito. Eita. Ixi, a safe é um pouquinho mais pra frente. Lascou. Trapa, tem que me respeitar, porque eu acompanho o Dutra desde quando ele tinha... Atrás de outra canjica. Matei. Salve, Samuka. Salvezão. Tem cara naquela árvore ali? Não, eu já macei. Caraca. Gol do Trem Rio Cunha. E aí, qual é a WWW? É louco? Eu tenho... O Dutra me dá um kit ainda aí. Acabou. Mano, eu só tenho dois kits agora. Consegue usar um e depois é só me apoiar um. Concordo contigo, Ashinim. E aí, Marcinha, ó. Marcinha, tamo junto. O que é isso? Ah, Dutra é apesão. Não tá lá com a canjica, gente. Ih, mas não dá mais não. Já morreu. Vai ter que avançar isso agora. Mas vou comer a metade, filho. Vamos pegar a Rurita ali. Vamos pegar uma Rurita ali. Vamos pegar a Rurita ali. Esses caras tão frozen. Espera aí, mano. Espera aí que eu tô de lança. Eu não fui. A gente tá já assistindo Dutra. Já vou marcar o Dutra aqui nos stories. Ah, mentira. Eu jogo um gelo aqui. Eles tão lá na árvore, os dois. Um, tu matou um. Pode, Dutra. Vai, só pra cá. O que é que é? Opa. Caramba. Boa, mano. Valeu. O que é, Marcelo? Eu toquei o lança e tu me botou um gel. Vai, me matou. Para eu não morrer. Olha, eles tão ruxando, tão ruxando. Acabou o balé de lança? Acabou. Não tem que pular? Já pulei. Eita. Eita. Não quero aqui. Ah, mano. Tava não. Não ia ruxar, não. Tava não. Eu sou... E aí valeu caraca mano e essa porcaria que não gruda mais tá ruim eu tenho que dar muita carto do que é com um negócio ali quase mais alguns é esse daí não podia ter levado os caras que não fosse aquele gel ao gel do é o time a pai mano não não capaz estou de brincadeira maneira e bimô é brincadeira cara relaxa é capaz está tranquilo portugal tá tranquilo marcinha tá tranquilo não tá de boa o que acredita que eu tenho lá vem de mel aqui no meu amigo quem é alguém meu pesquisa lá e você vê ela tem um monte de seguidor aí na bolha é aquela mas eu não é caraca aí sim também tem eu travou e aí cai zoeira a live tá travando mano não não tem a senhora o trope é o seguinte falta três humilde para a gente conseguir os os 140 inscritos quem conseguir para nós aí tropa vai ficar topzera demais então tá e aí eduardo tamo junto é nós no parceiro eita e a beleza beleza o glória e outra para gerar um código de equipe Girei o código de equipe Ô tropinha, falta pouquinho, falta 3 1.000 pra gente conseguir 440 tropa, bora que bora Eu confio, eu confio tropa Ó, Demi lindão O Phil E o Shardzinho Tá Consegui Caraca, mano Eu tenho por 72 dias Eu tô aqui de recompensa Deixa eu ver o que eu tenho de missão pra fazer Se eu já completei Elite De veterano D500 De dano de escopeta Jogando do Fic Top 3 Falta uma só No modo clássico Abata 25 jogadores Continuando a cabeça usando rifles de assalto Ou em qualquer modo Ah, 25, tá Cogumelo Caraca, mano Esse cogumelo aqui é no modo Exploda 10 drones Falta 5 Bora caçar drone E aí, ó Tudo numa boa? Tropa Ó Depois se o Dilma e a Letiani quiserem jogar Ó, Duquesa Tu vai chegar a jogar, meu bem? Ó Tu não chegou Tu chegou a jogar mais Ou já jogou a primeira do dia? Ó, quem é que tá aí? Mano, eu acho muito muito os caras que vêm e ficam aqui, ó Ai, sou eu que tô em primeiro E aí, Daniel Ó, tropa Quem quiser, tropa Me seguir no Instagram Esse aqui é meu Instagram aí, tropa Esse é meu Insta Quem quiser me seguir Ah, tranquilo, meu bem Tamo junto, Daniel Silva Quem quiser me seguir, tô aí, ó Faço vários recadinhos Faço live no Insta Quando o Dutra pegou o mestre aí Vamos que vamos Bora que bora Dale que dale É os guris, tropinha Eita, o Dutra tem É, os guris tão voando alto Não dá não, hein, tropa Ó, vão cair aqui em Bussai Vão cair aqui em Bussai Bussai, moço Ó, mano, tá faltando um Se ter caso de famílias Tem o Dima E a Leitiane Eu quero participar Ah, depois bora Guaxinim, Dima e Leitiane Que time, hein Isso Por favor, Leitiane Ah, falta só três, tropa Falta só três Pra eu te bater 440 Eu confio Para Eu confio em vocês Eu confio A gente consegue Eita Olha a Olha a Carzinha De manhã cedo Sempre tem Bastante cara aqui Vamos que vamos Tropa Quem puder Compartilhar Ajudar O pessoal Se inscrever No canal Vamos que vamos Fala, Dario Tudo numa boa, Dario O Guaxinim vai procurar O que fazer Coitado Guaxinim Caraca O Shard caiu lá em Bima Faleceu Não, cara O Shard bugou Caraca Aí é tenso Aí é tenso Bora jogar, Dario Faz tempo que tu não Aparece por aqui Meu parceiro Aqui, bora Tropa Vamos que vamos Tururu O Guaxinim Tá sempre junto Deixa o like Deixa o like Shard Hum, bala de cara Aqui, ó Tô pegando Cedo Ô, pô Tô em live Aqui É mesmo Que loucura Gente, ó Meu Deus Que loucura Ele Depois de jogar A próxima Duta Vou jogar A próxima O Shard bugou Pode, pode Será que Tem muita bugada Aqui, Dutra Tô morrendo Aqui Tá bugada Tá fazendo Dancinha Ali, ó Eita Bala de cara Mano Eu jogo no J2 Respeito Eu jogo no pocket Ah, mas já Se tem bala Aí, já A gente já faz Uma brincadeirinha Tem mais bala Também É 30 Aqui agora Ó, já Tô com Já tem De colete 13 Ai, Dutra Tá peludo Mochila 13 Agora Meu Deus Mano Eu jogo no pocket Tropa Joga na geladeira Tô tirando Jogo no iPhone Duta Quê? Se eu jogar Tô jogo no iPhone Capaz Eu jogo no PC Simulador Você vai fazer o quê? Eu acho que vai pro chat Da live Se der boia Continua Continua Então se prepara Que eu vou ativar Um mundo rápido Eito Já vai engatar Uma cesta Eeeh Fala aí Shard Olha o Dario Shardzinho Tá lá no chat Salve Dando um salve geral Ô, mora Tem alguém Gerando retorno Mano Ô, já tá valendo Você quer pegar? Quero Vou Só acompanha Tropa Falta só três pessoas Pra gente poder Bater os Agora a gente Chegou Duta Oi Você tá olhando aqui Tem 97 pessoas Na tua live E tem Tem 45 likes Tá bom Olha Se todo mundo Desse like Ô, mano Tem muita gente Que assiste em TV Que assiste em videogame E às vezes Acaba não colocando Tá ligado Ô, mano Tem gente que assiste Ô, mano Sabe quantas pessoas Que assistem o meu canal São inscritas? Quantas? 45% Mais da metade Que assiste o meu canal Não é inscrito Eu assisto nas redes Uma vez em quanto? É E tu consegue Dar like pela TV? Dá sim Só nas configurações Ah, não Mas dá É É Não, mano Mas tipo É que daí Tu já manja Que daí Vamos supor Tem criança Tá ligado Que Não manja Entendeu? Que nem eu, mano Eu vou te dizer sincero Eu sou um Que quando eu assisto Alguma coisa Pela televisão Que nem Às vezes Eu tô de bobeira, mano Eu vou reassistir a Copa FF Os melhores do momento Eu boto na TV Vem aqui E manja Ô, mano A última coisa que vai me passar pela cabeça É deixar o like Eu vejo Eu vejo Não, Dutra Mas fala lá É o que você, mano É aquele lance Que os caras meteu Aquele lance não É aquele gel Que o cara meteu Eu vou assustar os nossos filhos Lá para me comentar, Dutra Peraí Qual gel tu tá falando? Da partida anterior Ou da Copa? Partida anterior Ah Ô, mano Baio Eu ia chamar o cara no lance Tu viu? Salve, GG Fênix Não, mano Tava certinho Miradão, cara Com o gel Bah Salvou os caras Ali na partida Não sei como Que tu não ficou Cristólo Não, mano Faz parte Tá ligado? Não dá pra estressar Não dá pra estressar, não Eu já tava gritando É que ele não viu também, né? Ele nunca imaginou Que eu ia tocar uma Um lance Mano Se fosse eu Eu teria feito a mesma coisa Que ele, tá ligado? Ó, vocês querem que eu faça Rezadinha de bandido? Oi Não, tem 133 pessoas Agora na tua like E tá com 34 likes 34? Caraca Caraca, o pessoal Tirou o like Então Salve, GG Fênix Caraca Tá top Tá com 40 E aí, Druto Vou dizer uma coisa aqui Quem não deixar o like Vai sentar Você já sabe Onde, né? Vai sentar a cabeça Não, trope, faz isso não Tropinha, quem puder Se inscrever no canal Se inscreve no canal Quem puder Fazer a risadinha de bandido Quem quer que eu faça A risadinha de bandido Digitar um aí Quem quer que é a risadinha De bandido Digitar um Vamos ver É isso aí É isso aí, é isso aí Tropa Já mandei um Ó, mano Ah, levanta aí Levanta aí Bah, eu vim aqui pra Eu vim pra pegar o loot Feliz Também tem que comentar Um, mas também tem que Deixar o like É É Caraca Caí na mina Acertei na cabeça Ah, mano Já até perdi a essência Da risadinha de bandido Ah Falar a verdade Cedo, eu fui te conhecer Na seletiva da guilda Primeira seletiva que você fez É mesmo, mano? E eu classifiquei Na primeira partida Porque eu jogo muito Ó, o cara aqui, mano O cara aqui Não mexe Por outro Se ele não morrer pra você Vai morrer de mim Apareado, o groto Só vai fazer a risadinha Se quando bater 50 likes Bater 50 likes Ele vai mandar A risadinha Ó, o lancinha Moço Ah, eu queria Matar ele com o lancinha Não, não tem problema não Peraí Ó, mano Mataram o outro cara? Esse é o único É Tá bom, tá bom Eu tropei aqui Puder deixar o like Tropa, tá saindo o like, hein Me dá o presente RD Gab O cara lançou Bala de Aonde, aonde, aonde Aqui no loot Eito Gruta Oi A live, ali Ó, mano Aqui em cima Me corta Voltou Não, mano O cara me prendeu no gel Fazer levar dano pra zona Ainda não atirou no cara A Neto voltou no YouTube? Voltou, voltou, voltou Ali os caras Aê, voltou, tropa Graças a Deus Atira não Atira não, meu nome Ah, não, mano Eu vi que eu levei um, cara Ainda Eu levei um Mas eu deixei o outro meado Dei capo de De 12 Só que aí, né Ah, valeu, mano Ah, fiquei chateado Que caiu Ô, mano Se eu tivesse caído aqui, mano Teria dado tudo certo De 5 mil dano de escopeta Tô quase completando Quero ver o de elite Ah, de elite falta só dois Ah, tem problema não Dá pra completar isso aqui, ó O que que é isso? Ó, peraí O chardzinho Que eu ia prometido Que ele ia ir de novo Voltamos, tropa Voltamos Voltamos, ó Gerei o código de equipe Ó, na próxima Eu quero convocar Quero convocar aí a Ó Ó, o que é que tá Ó, o chard Só cuida que tá gerando Tá gerando O retorno, meu brother O bloco ali Tamo junto Coloca o peitoral do passe Vá, mano Depois, ó Quando terminar isso aqui Eu coloco Daí, ó Eu queria convocar Leitiane, o Gostini E o Dima Pra vir depois da próxima Eu queria ver Eu queria ver esse elenco Essa line Pesada Como que vamos, tropa? Ei, mano Um tal de Cássio O que, meu parceiro? Salve, Druta Salve, meu parceiro Tá, eu faço a live De noite às 6h20 6h20 Eu faço a live Às 18h20 Oi, Druta Oi Mas pro live não tem um like Booty, não? Aquele booty Booty Não Booty Tem não? Like, booty Como assim? É co... Booty de like? Não Booty Um booty Tem aí Fica mandando salve Na live No chat Tem não? Existe isso aí, mano? Existe? Caraca, mano Ô, vocês são... Você é louco? Eu queria aprender Essas coisas aí Ele fica falando assim Salve não sei quem Você está salvado Caraca, mano Fica silenciando Porque... É... Foda Ah, o Night Booty Ah, tem, tem Mas aí eu... Agora tem o... Tem bastante moderador Que daí os moderadores estão... Estão silenciando todo mundo E aí, TFK E aí, KO444 Eu jogo aqui celular Eu jogo em... Emulador, tropa Isso é bom? Isso é bom, mano? Tudo na mesma casa Aí, mano Sai fora, cara Mano O cara roubou Minha metilha ou dois? Eu? Saúde Amém, senhor Ah, é... Ah, sim Claro, olha aqui Não veio para o mesmo lugar aqui Salve, BBR O que que existe? Perdi Ahn... Não É o Night Booty Que ele está falando É aquele negócio que estava, mano Que eu nem sei o porquê Que não está mais Mas tudo bem O cara achou a cara Com o E3 Ei, tô... Cadê? 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 Tô indo aí Pera aí Tropa Quando bater 2k de inscrito Eu vou mostrar a cara, tropinha Mas a gente tem que bater 2k de inscrito Todo bicho já vai ver tua cara todo dia É? Bota na foto inicial da live Tô só à espera da cara Eita, FIA Eu tô indo Eita, eu tô indo Cadê? Cadê a cara? Cadê a cara? Tô aqui na espera da cara Eita, entra aqui Entra aqui Entra aqui O Duta sabe Que eu tô indo todo E vai Me perdoe Eita Ah, achei uma cara Boa Vamos que vamos, tropa Vamos que vamos, tropa Ó, tropinha Falta pouquinho já Pra gente bater Vamos ver se a gente já conseguiu Bater a meta dos inscritos Tropa Batemos 440 Escrito, tropa Arruma os 350 Arruma os 350 Eu confio Eita Vai participar de campi, Kawan? Aí sim, mano Também, tropa Do mais pra frente Tropa Eu vou participar de campi Mas vai ser a partir agora Da próxima temporada Ô, tropa O que que vocês querem? O que que vocês querem? Que eu transmita o campi ao vivo Ou querem que eu traga um vídeo editado do campi Quando eu participar? Live É, live É, só que o problema é que daí Ahn... Eu vou ter que... Eu vou ter que por restrição, tá, tropa? Por causa de palavrão e coisa Para aqui comigo Para aqui comigo Matou? Eu não sei se eles querem matar Eu dei um papo nele Olha, eu vi um lá atrás Tá vindo o que? Tinha um lá atrás Seria bom um vídeo ao vivo Só que assim, tropa Se eu for fazer ao vivo Eu vou botar restrição de idade Por causa, querendo ou não O pessoal acaba se estressando Ai, meu Deus É, eu tenho um AK-98 aqui, ó Eita, apoia aqui Vem cá, vem cá Tá aqui, ó A gente pode... Ah, mas a gente vai ficar no aberto aí Que delícia 98 aqui, ó Druta Valeu Preciso só de munição agora Vão no meu toque Bem demais Ó, eu vim ver a paia, mano Pra campo É, mano Eu concordo muito com o Gara Eu conseguiria fazer, tipo, ó Errar, errar Não tem como A gente tava caminhando aqui Não tem nóis Eu tô de trás do covo aqui, mano Eu tô metendo o pé, mano Olha É, não vou dar pra cima Tenta ajudar, tenta ajudar Tenta ajudar eles Qualquer coisa Eu segura os pontos de vocês aqui Qualquer coisa Eu segura os pontos de vocês aqui Jardim Eu aqui, velho Ó, mano O C-Hack já mete o pé, mano O C-Hack já vem pra cá Ajuda o bloco, mano O cara salvou o Nick E não me salvou, velho Calma, mano Calma, não tem como O Rafa tá bem ali Como é que ele tá em salvar o seu japonês? O C-Hack já vem com o outro, mano Meu Deus, cara O que ele tá matando? O que ele tá matando? Se eu não tô vendo ele, Zedão O que ele tá me vendo? 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 Não, mas isso aqui não valeu não Já caiu logo com o ra, que lixo Relaxa, Jantuta, já piora Já piora, diz ele Se tá ruim agora, relaxa Daqui a pouco piora Olha, mano Vocês são uma riada Aí que eu me refiro Aí que eu me refiro Caraca Tropia Esse aqui não valeu não, cara Caiu logo com o ra, que Valeu mesmo não Meu Deus Tô correndo aberto Não, não, mas é o problema Que desses largos já vivem mais dois Junto aqui, ó Começa a se espalhar Não vou dar conta, não Caraca, tropa Mano, era pro Niki ter subido na casa comigo Relaxa, tropa Faz parte, mano Faz parte O pior é que se você estivesse Tentando pegar a messa Alguma coisa assim Morresse É toda hora O ra, o ra, o ra Essa porcaria que não sobe aqui Bora, eu vou meter o louco Vou pegar tironeza Olha, tropa Quase todas as partidas Agora tá tendo pelo menos Um hackezinho aí Pra alegria de todo mundo De 50 partidas Eu acho Um, duas Tem Tem hacks Caraca Caraca É por mais que seja Que a Vale Me atenta Eliminar todos os hacks Não vai ser Todos eliminados Não, eu já se falo, cara Eu vou tentar, cara Eu vou tentar aqui Na car 98 mesmo Ah, mano Essa aqui nem valeu Caio mal com o Raku Ah Ah, mas o problema, mano É que tipo assim, ó Eu repito, por exemplo Quando a gente caiu E morreu Tu entendeu? Aí Ah, sim O Raku do lixo Só nos trago a partida Ah, mano Eu vou dizer assim O Raku Sempre tem que ter Um Raku Pra poder estragar As coisas E é só com nós É só com eu Que cai errado A maioria das vezes Que eu joguei Com gruta A maioria Eu entro com rock Bah, mano É direto Você é louco Vagabão Vagabão E aí Evgeni Kazanz Como é que tá Kazanz Kazanz Acho que é do Vietnã E aí E aí Como é que tá Meu bem Deixaram lá E que tropa Vai Faz a risada De bandido Teve um dia Teve um dia Como que vai Vamos lá Só precisava de uns Kitzinhos Só tenho dois Kitzinhos Uma Uma Aham O que é que podia ver Pode ser Oi Tá escutando Tá escutando Oi o Haki Oh Bruta Oi Só tem um coisão No site Se nós não der de cara No início Ele vai fazer O que é que Pra nós Antigamente Era uma raridade Mano Achar Haki No Free Fire Era comemorar Quando achava o Haki Era comemorar Eu joguei contra o Haki Hoje Valeu SB Mano Vim pelo Vim pelo mil Capas Valeu Mirela Mano Tem um canal No Youtube FSB Manor Tamo junto Se inscreve no canal Do moleque Tropa Pegas Posso jogar a próxima Claro Pegasus Hoje já tá Repreendido Com Haki Na ranqueada Agora Os caras Não querem nem saber Hoje já tá quase normal Já tem Haki Eu vou dizer Mano Que às vezes Mano Eu até acho estranho Quando não tem Haki Às vezes Eu já nem gosto Ah não tem Haki Essa partida Eu não quero Ah não Antes da atualização Tava cheio de Haki Eu e os meus amigos Tava vindo de uma treza Três partidas que nós jogamos Três partidas com Haki Ainda bem que nós caímos Só com os caras Que tipo Entre quartos Aqui Tá morrendo Como eu tenho Caraca Mano Olha eu matando Tá levando Todo mundo Desarável Caraca Tem até uma Alp aqui Eu vou de duas caras Porque eu sou apeludo Ah não Mano De novo 999 E minha live Caiu Será Ah não Mano Caiu a live Ei tropa Ah não Mano Você é louco Tropa Vocês estão me escutando Aqui no jogo Eita Você é louco Você é louco Agora vou Você é louco Tropa Ah é o servidor Ô tropa Eu vou te ser sincero É duas coisas Só que faz Eu cair a net Eu cair a net O ping O ping Ô mano Quando o ping Ah não O servidor E a net mesmo Porque A internet aqui Mano Tá em 16 17 o ping Mano Não é pra cair Não não Eu cair Mano Eu tomei dano do que Aquela hora ali Foi do que tu correu E tu mudando da montanha Caraca Só que não tinha contado Aí depois contou Sai lá pra Lá pra Clarice Tem que ter com medo de pegar lá Olha o Hakuda aí Tem outro Hak na partida Vai tomar capa em um Dois Três Ah nunca me parou de dar barulho Vai tomar capa em um Dois Três Quatro Nunca me parou de cair Olha o Hakuda Tá dentro da cor Joga CS Joga CS CS não tem Hak não É Hak Sabia Tô doido não Ele tá atirando pra parede Só que é Hak Aí ó E um já tá desafiante aqui Esse aqui tá só paradinha Que graça de jogar isso aí mano Mano Juro que eu não vejo a graça De jogar assim Ah eu vou ficar atirando Na parede E vou matar todo mundo Fala sério Então tá bloco Tamo junto Niki É nóis Valeu Peitoral do passe Eles querem que eu bote Peitoral do passe Vamos ver Cadê o peitoral do passe Ah mano Mas não é que ficou tri mesmo Você é louco a cheira Mas não é que ficou bacana mesmo Tropa Salve Flow 99 Youtube Caraca Tropa Tá o Loboy Tá aí Cadê Que é o TFA Que é o TFA Ó o TFA Ó o Sadanzinho Vamos ver Cadê O Sadanzinho Tá aqui Tá aí Tem o Vamos ver se o Dario Também tá aí O Dario que tava na live Ó o O Pegas E aí mano Tudo tranquilo Qual o carro Qual o carro Saboto Salve Tropa Salve Pegasus Ai Tropa Que preguiça Que eu tô E aí Gabriela Martinez Já se inscreva No canal Deixa o likezão Bora aqui Bora dar liquidade Olha o moleque Camiseta da Argentina Aí Ô eu tenho Poco Mano Ó o Trapa Segue aí Dicas do Davi Dicas do Davi A Rita Silva Dicas do Davi Tamo junto Vem Doutro Eu vou estar com pouco Chegando aqui Bora Peguei um Dima Cê é louco Dentro que Você vai poder jogar A primeira hora Meu bem Ó o cara Cheguei mais um Ah Desbuga Analógico Deu pra pegar Não Analógico Nojento Bom dia Carlos Eduardo Bom dia Tropa Que foi chegando Deixa o like Que foi chegando Deixa aquele likezão Olha o que tem A bandeira do Flamengo Topa A bandeira do Flamengo Eu também Mano Eu consegui um Dima Dois Dimas Mais um Dima Eu posso dar a minha opinião Do campeonato Pode É melhor fazer em vídeo Porque tipo Se for fazer em live Vai ser meio Vai ser meio chato Você ficar Pra mim Nobileu no set Tipo Dentro do céu Que se for Esse campeonato Vai ser meio Mano 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 Isso aí é o mínimo Tá ligado Ele fica olhando o chat Desesperado O problema É a rapaziada Que tela Tá ligado Pode crer Pode crer Por isso que eu dei a ideia Lá de fazer vídeo Tá ligado Até porque muda um pouco Tá ligado Pode ser melhor Tem mais equipe Isso é verdade Ô Ô Ô Pegasus Fala Se acaso os molekote Quiser fazer outro jogo Contra nós Tem o calça rosa não Mano Tem o calça rosa não Eu queria Caso eles quiserem fazer Outro jogo Contra nós A gente faz um videozinho Bacana Eles querem revalor É Só que esse Tem que ser Tem que ser Melhor de 3 Ô Dutro Pergunta aí Na Na live Quem sabe a personalidade Dá pra fazer x1 Não, não Tropa X1 eu não faço mais Porque nunca dá certo A molecadinha não respeita Tá ligado Aí acaba Eu faço os moleques Só perder sala Eu faço só rei do solo Mas eu bora Então rei do solo Ó mano Todo sábado Eu boto minha sala E mais a molecada Da guilda Bota a sala aqui também Pra Tem o Angelical Não, tropa Queria, queria É quantas Sala Mano No final de semana A gente tem 3 5 Sala Tem bastante sala No final de semana Se o desmelhor de 3 Tipo 3 partidas De CS Com 11 rodadas É Tipo assim A gente vai jogar uma Tá A gente ganhou Se a gente A gente vai jogar outra Se a gente ganhar Já era Sim Mas se eles Daí que eles ganharam Vai mais uma A gente vai mais uma É isso aí De 11 rodada Só que assim ó Eu quero que eles Entrem cal Comigo aqui Primeiro Pra gente Disputar Dizer as regras Certinho Pra não ter Ó Tamo junto Rita Capaz Que a gente Poder tá ajudando Aí ó A gente ajuda Segue lá Tropa Dicas do Davi Tem car 9-8 Sem item Aqui Tá na água Agora tá chegando Sem item Tem 40 balas De cara Aqui Caraca Eu sou o bicho Memo Duta Você já olhou O zói Do dia Que é o zói Ó Só conhece o Everton Zói Oi Tem car 9-8 Mas tem Sem item Ah não Sem item Me ferra Mano Eu tô aqui Tem mais Eu peguei As balas Olha Oi Cruz Véi Tem infinitas Balas de car 9-8 Tem aqui Aqui nessa garagem Tem mais balas Aqui Caraca Tem ali Aqui atrás Também Ah mano Eu só preciso De um itemzinho Já era Fortnite Pode crer Henrique Batalha Tamo junto Abraça o tropa Pra quem puder Vim chegando Diego Oliveira Salve Quanto gel Dutra Tem um Ô Dutra Para mandar uma Assim na live Dutra 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 na loud O que? Dutra não troca Quanto gel Dutra Tem um Pega dois aqui Opa Pega um Pega um Pega um Só Um só Caraca Me arruma gelo Também Tô sem nenhuma Valeu Bata louca Molecadinha Insana Jogar CS Ranqueado Ô CS Go Não Tô brincando Valeu Valeu CS é Faia Também Ah mano Eu vou dizer Não sou muito Alguém quer Coroia 3 De boca 3 Ô Dutra Eu tenho Bala de carnaval Aqui pra te dropar Ô eu quero Mano Eu tô Dele procurar A cara Aqui Tá difícil Caraca mano Eu não tô Não tô achando Mano Mano Eu quero uma arma Que dá pra colocar Uma boca Se vocês acharem O item Da Deca Talvez Eu aviso Beleza Jogar Fortnite Henrique Show de bola Mano Aí é triste Salve Vânia Salve Vânia Vânia Lopes Tamo junto Abraço Ô Rick Eu não queria falar nada não Mas Fortnite Se espera é melhor Ah mano Se for que essa rivalidade De Ah Uma é melhor que a outra Qualidade de gráfico Realmente Fortnite É melhor Mas por questão De quem Ô mano Eu vou dizer sincero Assim mano Eu só Mano Eu vou dizer Só acho que Fortnite Se não tivesse Aquele negócio De montar De montar Coisa ali mano Eu acho que seria Talvez até mais top Que o Free Fire Mas Mano Eu acho que isso Que faz a diferença Tá ligado É verdade É que nem a gente dizia Mas o Free Fire Tem o gel Tá ligado Salve Do Dorais Do Doriais Ele 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 não é melhor E é melhor Por causa do De quantas pessoas jogam Do peso Que ele pesa Sabe Eu não sei Ele é melhor Tá ligado A única coisa Que faz ele Decair É que ele não tem Muito público Porque é muito pesado É muito pesado Ele é melhor É melhor Fortnite é o melhor Jogo do mundo Olha Olha eu Eu Mas não tem Mano Não tem como Não tem como Os caras desenvolver Um jogo Foda E ele não ser pesado Tá ligado Vocês podem ver O Free Fire Hoje tá quase chegando A 1 giga Tá ligado O jogo que no começo Era bem menos Que isso O meu é 1 giga O meu é 1 giga 3 cento Não tem como Então Nem adianta Tá ligado Porque o Free Fire Tá ficando Paisada De qualquer forma Não adianta Mano Daqui uns tempos Não vai ter Foram carregar Todos os pacotes De skin Tudo Pois é Eu mesmo Eu tenho um celular Bom Tá ligado Mas eu não carrego Não Mano Eu acho que Desnecessário Ô mané É que tipo assim Eu carrego Eu só carrego Purgatório Pra jogar Resumo dos K Eu como youtuber Eu também Mano A única coisa Que eu Eu mesmo Comecei a parar De baixar As paradas De skin Porque tipo Mostra o colete Tá ligado Da rapaz Tipo Eu não baixo A roupa Que ele tá usando Aí tipo Ele vai ficar Com a roupa Iniciante Vai ficar mostrando O colete Que ele tá O capo Que ele tá Então Isso dá uma vantagem Tá ligado Sim Pera aí Ó Salve Henrique Batalha Qual telefone Eu jogo Eu sou emulador Tropa Aí Alisson Tamo junto É nóis Henrique Batalha Tá aí Lucas Fonseca Salve Zama Parceiro Por causa da configuração Do Rude Pois é O Rude Dos caras aí O inulador É diferente É pra não bugar tanto Porque as vezes Né Travou a live Travou Tropa Não Não travou Não Tava caindo Antes É Não Rapaziada Fica trolando Nem liga Só naquela hora Que caiu Mas não travou Não Ah pode crer Caraca Você Você sentiu A live Da sala premiada Bateu Bateu 1400 É mano Ô mano Eu vou te dizer É que nem A gente é os pocos Todo dia Ô mano Se todo mundo Que tá indo É muito bem-vindo Viu Tropa É que Graças a Deus Tá fluindo Né Tropa A gente tá indo Fazendo trabalho Todos os dias E a molecadinha Tá curtindo Mano É nove horas Mano Você Tá fazendo live Agora Viu Por que Que tem tanta gente É boa Por causa que É cedo Tá ligado É nove Dez horas Agora Então Quatro Ninguém Fazendo live Isso aí Viu Ó Que Que Como é que Não sei o que Cedo ou madruga Lá Que com esse bagulho Aí Tá ligado Que eu tô falando Tudo bem Ah é tua net De boa De boa Tudo bem Antônio Carlos Cês tão me escutando Tô Sim Minha net Tá nove 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 Estamos vendo Ó mano Tô vindo aqui em clock Caraca mano Tô cheio de bala de AW Não tem nenhuma E tô sem munição De SMG Hoje é chuva de capa Boa Fernanda Assis Isso aí Chuvinha de capa Tropa E chuva de like Chuva de like Tropa Desafio vocês Iam fazer chuva de compartilhamento Hein Ô mano Ninguém tem bala Ninguém tem Ó o Dilma voltou Birli beli 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 Salvezão Birolebe do Birolebe Lebe Ô mano Eu achei a car Só que sem o item Tropa Alguém achou o item Tem lança granada aqui Vé Quem curra Alguém me deixa Deixa eu ir Deixa eu ir Lança granada Eu sei jogar de lança Tô indo aí Pô mano Me dá Dá atenção Não sou Iri Martins Não tô brincando Cheguei Isso aí Pegas Ô Augusto Tá tá Tamo indo Tamo fluindo Tento ajudar sim Mano E é Cauê Pietro Salvezão Cauê Uma galera nova Que tá chegando Poder se inscrever Poder dar essa moral Pra gente Vamos que vamos Vamos que vamos Você é louco Cachoeira É que é o horário Né tropa Só tem Só tem eu Acho no Youtube Ao vivo Essas horas Tropa Quem for chegando Já vai deixando Like Tropa Minha net Voltou E caiu Duas vezes Cadê o lança Cadê o lança Agora tem que voltar Deixa eu ver Que moto Que eu ganhei Olha a moto Que eu ganhei Peraí Vem Vem Não Mas eu vou ir de a pé Vou ir de a pé Você tá jogando Com os inscritos Claro tropa Eu só jogo Com os inscritos Família Eu só jogo Com os inscritos Amiguinho Araújo Oi Salve Salve Anderson Tamo junto né Biel Eu jogo Só com os inscritos Tropa Eu gosto de Tentar interagindo Com vocês Eu gosto de Tentar jogando Com vocês Isso aí que Motina tropa Mano você tem Quantos inscritos Mano eu tô Agora até o momento Eu tô com 1440 e alguma coisa Mano mano Eu vou compartilhar 500 amigos aqui Só pra vocês Verem aqui Ai mano Ai mano Essa 2x de perto Ninguém vê Ai mano Eu não vi a safe Aqui Olha mano Pouco eu tô vendo A live Eita Não Não Cai não Não Corre Vem Vindo Eu tô com a pistola De cura Vem Capinhon Capinhon Deitei Bem demais Atrás 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 Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, aí Rosângela Aí CLZ, Salve André Jr Vinícius, tamo junto Lelê Luiz, Rosana, tamo junto Bem-vindo todo mundo, tropa Bora aí, já tamo quase batendo 100 likezão Bora, 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 chamar esses caras daqui, mano Tá na academia Falar sério, mano Vai morrer, não? Cê é louco, André Jr, bota Cê é louco Capa Ah, não, mano Não tava conseguindo enxergar Vem não, cara, vem não, vem não, vem não Opa, pela movimentação O menino é bom, mais ou menos, tropa Mais ou menos, eu tava enxergando só o da esquerda Aqui, ó, eu não vi os outros caras que estavam aqui Eu achei que eles estavam subindo Qual o seu nome no FF, mano Meu nome é JR Dutra FF, tropa Eu não vi os caras que estavam na direita, tropinha Eu não vi lá Mano, acho que eu não finalizei nem aqui, eu perdi nem aqui É nóis, Fernanda Valeu, SLZ Tamo junto, tropa Quem puder se inscrever no canal Quem puder se inscrever, dá-se ajuda aí, cigarro Tamo junto Vai lá no canal, beijos Bateu 100 like Bora que bora, tropa Todo mundo, seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo, família Valeu, Ismael Tamo junto, Ismael Gislene Gislene, Rodrigues Branco Rodrigues, Branco Salve É nóis, tropa Diego, qual é o seu emulador, tropa? Eu uso o Smart Gaga Eu uso o emulador Smart Gaga Uso o OBS Deixa eu deixar o like Deixa eu deixar Tropinha, olha só Quem quiser me seguir aqui no Instagram, tropa Esse aqui é meu Instagram Quem quiser Ó, tropa Me segue Quem quiser trocar ideia Tem vaga Vou abrir live aqui também Salve para o André Tá salvado Já se inscreveu Boa Mano, daqui a pouco mais Eu vou estar gerando código Ó, tropa Seguem aí Tem o meu link da Bui E o meu link do Youtube E ó E eu tô jogando com os inscritos Tô gerando código de equipe Agora parece que louco Jogando gel, mano Quem? Ô, Duda Ele joga bem Fala que ele joga bem Fala Como é que é, 9? Fala Fala que o Gara joga bem O Gara joga pra caramba, mano Salve pro Vinícius Mandei Vinícius Tá salvado Ai, lascou Ah, não dava, mano Dava não, dava não Squadzão lá em cima Agora é eles Contam o squad lá de baixo Deixei o like aqui pro cara Tá valendo, tá valendo Então tá, tropinha Vou gerar um código de equipe Pra jogar com a molecadinha Que tá aí, viu Tamo junto, meninada É nóis Valeu Abraço, gurisadinha Tropa Seguinte, ó Vou gerar o código Pra quem quiser jogar comigo Ó Gerei um código aí Gerei o código aí Deixa eu ver, mano Acho que minha live Talvez possa estar com um pouquinho De delay Mas vamos que vamos, tropa Vamos que vamos Edilson Tá salvado, ó, tropa Gerei um código de equipe Bora que bora Da liquidária O caô já tá aí O Pedro Hype também Eu Nicole Oi Quando eu não participar da live Você pode aceitar Minha participação de amizade? Ah, ô, tropa É o seguinte É que às vezes assim, tropa A molecadinha que me convida Aqui Pra gente pra entrar E eu não aceito É porque, tropa Eu não sei se tá na live ou não Aí, claro Eu dou prioridade Pra quem tá na live, né Aí, tipo Quando eu não tô em live E me convido Aí eu aceito, tá, tropa? Salve, né, Edilson Sabe quem é nóis, meu mano? Eu só não consigo jogar com você, né Eu só consegui agora Ô, Dutra Oi É, eu entrei pelo código de equipe Mas eu não tô assistindo sua live Eu vou colocar aqui, sabe? Beleza 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 É nóis Vlog, estamos juntos Tá do código de equipe Meu código foi 5097 Olha o Ismael O Ismael tá bolado Eu nunca vou ser alguém na vida, Ismael Tropa, todo mundo já é alguém na vida, tropa Todo mundo já é alguém Então, Nicole Como é que tu tá? Como é que tá, Pedro? O Hype De onde é que vocês são? O caô já é da casa, hein? Ô, Dutra Se eu tá lá aqui em 3, eu vou voltar, mano Ô, show de bola Ó, tropa Oito e meia E depois, tropa Eu faço duas lives no dia E aí, Renan? Vou plantar esse bagunho aqui Eu vou plantar o negócio Tá, ó Ismael, Vitor Todos os dias Às oito e meia da manhã E às seis e vinte da tarde Eu tô Caraca, plantaram em cima de mim Às seis e vinte da tarde Às dezoito horas e vinte minutos Eu vou tá aí Vem aí pra poder Me dar range aí Que tá bom, tá? Educação física Salve para o Yurizinho Tamo junto, Yurizinho Marcos VD Oi E aí, Marcos? LGD Redan Bora jogar, meu parceiro E aí, tropa O que que vocês... Gustavo Oi, mano Faz minha conta de amada, por favor Não tenho condições de comprar diamante Meu nem que é Gustavo Tropa, eu também... Tropa, eu sou, olha Mais pobre que selo Que, tropa, quem puder se inscrever no canal DarleneXD Tamo junto, Darlene Tropinha Salve pra mim Salve pra mim Salve, Zama Salve, Nicole É Nicole? É Mas... Ô, Nicole Oi Teu nome é... Teu nome é Nicole mesmo? É Ah, salve, Nicole Ah, de boa, de boa Ô, tropa, eu não tô conseguindo ver os comentários da buia não, tropa Eu tô conseguindo ver os comentários da buia não Zerat, tamo junto Fala, meu, já deixou o like pra fortalecer, tropa Se inscreve no canal, quem puder, pra dar essa ajuda, tropa Quem puder se inscrever Dá essa moral Tamo junto, Francisca É nóis Tropa, se inscreve e pede pra molecadinha se inscrever Poxa, eu fui roubado Alguém pode... Mas conta Ah, a Duquesa também tá aí, meu bem Quem puder se inscrever Tô ficando confuso Sério mesmo Tá bom, Zé Toda live cedo eu vou estar na live, tá? Ó, confio, hein, confio Ó, Mara Às vezes é que às vezes não consigo entrar Porque a live ficou um pouquinho atrasada No celular, tipo, é na hora já Ó, tá Caiu duas carinhas aqui A melhor coisa é quando tu cai Tem só uma arma de plasma Tá bom, porque tem cara garagem Tem cara garagem Tem cara garagem aqui, ó Tô sem erro, mas tô sem erro Tá morto, tá um tiro Já ganhei, ele foi Tá um tiro, tá um tiro Tá um tiro Ah, de boa De boa, ô Ismael Entendi Ai, ai, ai Tô lendo Calma aí, tropa Já vou ler os comentários Que tá sinistro aqui Tem cara garagem Tem cara garagem, né Capa, capa, Dutra Peraí, vamo, vamo, vamo Vamo de atras dele Que senão ele vai matar nós Amém Cê é louco, cê é louco Beleza, Laude Babi E aí, Laude Babi Salve, Laude Babi A Laude Babi tá aí Leva nós pra Laude Oi? Tá cara no computador? É, eu sou emulador, mano Ah, tá Ó, mano, tem mais gente pra cá Luana, Vilas Luana, Vilas Boas, tamo junto Ismael Eu juro, eu nunca ia falar isso pra você, mano Aqui, eu vou falar pra você O cara vazou Ó, lá, 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 a garagem, lá, a garagem aqui, ó A garagem aqui, ó A garagem aqui no 3132 Fica de boa, Ismael Eita, mano, tem mais gente Caraca, mano, tamo ferrado Ó, mano, eu vou ter que tirar a cara Ó, mano, peraí que eu vou pegar um carro Peraí que eu vou pegar um carro Vou tocar por cima deles Ó, tropa Eu sou Zé Carrinho mesmo, tropa Eu sou Zé Carrinho Peraí, peraí Ai, bugou na loja Caraca, tropa Olha, eles estão ruxando aqui Peraí, tropa Já vou X1 dos cria sexta e sábado, tropinha Mas vai ser X1 dos cria mesmo? Ou é só X1? Ô, mano Peraí, peraí Mano O capa não sobe, mano Que droga Peraí, ó, tropa Salve Tauan Mano, eu vou fazer Provavelmente o Rei do Solo Alguma coisa assim Tô sem bala de R Caraca, eu jogo Caraca, eu jogo Eu tô pro lado Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo, vem comigo Ruxa ali comigo Eu tô sem... Vai, ruxa lá, ruxa lá O outro aí, o outro aí Vai lá, vai lá, Nicole Vai lá, Nicole Geraldo Ultra Vai lá, vai lá Vem, Nicole É isso Ai, mano Levanta, levanta, levanta Eu tô sem jeito Levanta não Levanta aqui Eu tô do teu lado Ah, não deu Sabrina, tamo junto Repasse Salve, parça Sou novo aqui, tamo junto Silvana, é nóis José Alessandro Torres Salve, mano Você pode... Tamo junto, tamo junto Aqui É hack, tropa Eita Tropinha, salve, repasse Salve, Matheus Ramos Tropa, quem puder se inscrever No canal dessa moral Então, tá, Cauã Tamo junto, Nicole Obrigado por terem participado Ó, do intervalo de uma partida A gente já pode estar entrando de novo, tá Quem puder se inscrever no canal Tamo junto Tamo junto, né, Diogo É nóis, é nóis Me chama aí Patamar Tamo junto, tropa Ó, vou gerar o código Aqui pra gurizada Tá jogando, ó É nóis Ó, tropinha Vou gerar o código aqui pra vocês Tá colando comigo, viu É os guri Gerei Zeu, salve, tropa Salve, Sabrina Manda pedido Para Martim Ó, tropinha Seguinte Salve, visão Ó, gerei o código de equipe Quem não sabe colocar o código Bota convidar Clica equipe rápida E bota esse código aqui Ó, pra tá jogando comigo, tropa O cigarro entrou O INTZ entrou É, Cauã Tá acabado de ir, meu parceiro Aí, ó Pera aí, pera aí Ó, entrou o pivete também E aí, molecadinha Como é que vocês estão? Tudo numa boa? Já deixei molhar aqui, já Boa Já se inscreveu no canal? Já, mano Já dei tudo lá Tamo assistindo na televisão aqui Ô, louco, mano Show de bola Show de bola Aí sim, bora que bora, então Um hack, não foi? Aham Salve, NBK Tamo junto Tropa Ó, tropinha Me sigam aqui no Instagram Tropa Esse aqui é meu Instagram Quem quiser tá me seguindo Aqui, ó Tem meu ID Quem quiser jogar comigo offline Tropa Quem quer iniciar a live da noite comigo? Eu faço live às 18 e Tropa Eu faço live às 18 e 20 da noite Às 6 e 20 da tarde Tropa Eu tô iniciando outra live Quem quiser iniciar a live comigo na noite Ali de noite, né Que é 6 e 20 já tá de noite Provavelmente aqui no Rio Grande do Sul Chega no Instagram Me dá um toque aí no Insta Tá Quem quiser iniciar a live comigo Me dá um toque no Insta Tropa Respeito também da guilda Quem quiser tá entrando pra guilda aí Tá Salve, Danilo Ó Chega no Instagram Me segue aí Me dá um toque no direct Eu respondo todo mundo Caso alguém quiser jogar no offline Vem aí também Que a gente joga também, tropa No offline Beleza, tropa? Ah, meu neném ainda tá aí Eu inicio lá Lá aí, Vinícius Pra nós jogar outra Oi? Dei porrada só na lá Pra nós jogar outra Claro, mano Claro Vídeos Só massa Salve, meu parceiro Tropa Bora aí Botar uns 160 likes Tropa Bora aqui Bora, confio Tropinha Bora se inscrever Fazer aí a tropa Chuva de compartilhamento Chuva de like Que eu confio em vocês A tropa é braba A tropa é braba Você joga qual o seu lar, tropa? Eu sou emulador, tropa Pra quem não sabe Eu sou emulador Jogo no Smart Gaga Ó Tá aqui, ó Smart Gaga, tropa E lascou Lascou pra nós Lascou pra nós Tem um esquadão aí embaixo Vou cair com a Zaely aqui Eu sou o Dino aí Depois que eu adiciono Adiciono, mano Adiciono Vou dar dislike De boa, mano, tropinha Caso alguém não gostou, tropa Da live Não tem problema Pode deixar o dislike aí Que tá tranquilo Viu, tropinha Não tem problema Respeito todas as opiniões Quer achar uma car98 Só me avisar, tropa Por favor Olha o que eu acabei de achar Vamos que vamos Mostra a sense Tururu Mandei pedido Maria Elenilce Tamo junto Dona Maria Elenilce Dona não, né Dona não, né Eu juro que vi alguém Indo pra cá, mano Indo pra lá Tem gente lá na casa Tem gente lá na casa Tem gente lá na casa, lá, né Likes, tá Bora, bora, tropa Bora dar bastante like Quem puder aí, tropa Compartilhar Compartilha a nossa live Tropinha Bora que bora Quem puder tá se inscrevendo No canal pra ajudar Eu cair, 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 cair Ruxa não, ruxa não Vou compartilhar com meu irmão Vou dar o like no celular do meu irmão Oi, ô Daniel Traz o celular aí Vou dar o like a ele Boa, boa Ó, mano Eu vou ter que meter o pé aqui, mano Só os caras vão me cercar E vão me levar aqui Deixa eu meter o pé Guilherme Gomes Salve Salve, tropa Salve Aí, tá o outro Sabe que é nóis Ismael Eu vou compartilhar Valeu, Ismael Por compartilhar Salvezão, né Guilherme Gomes Precisa flodar não, tropinha Às vezes eu demoro pra responder Porque a partidinha Tá meio insana Mas Tamo aí, né, tropa Eu tento ir Responder todo mundo Ó, mano Entra aqui, entra aqui, pivete Tropa, quem puder deixar o likezão Quem puder se inscrever E aí, Ria Pereira Tamo junto É isso aí, tropinha Bora aqui Bora da liquidale Quem puder se inscrever Quem puder deixar o like aí Conto com vocês Já somos Ó, tropa Vamos ver quantos inscritos A gente já tá Vamos ver Pera aí, pera aí Quantos inscritos A gente já fechou aqui Aí, tropa Fechei 1.480 Aí, tropa Bora 1.5k Estamos quase Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Confio em vocês Ó, tropa Eu Ó, tropinha Pra quem não sabe Eu só jogo de carnaval Tu manda e convite Laçar a gás Beleza É isso aí, tropinha Isso aí Tamo junto Às vezes, claro Às vezes eu tô dando Umas paladinhas Pra poder ler os comentários Os caras não vêm nunca, mano Vamos ruxar chipiard Então, pivete Bora Bora aqui Bora ter algum grupo De x-treino Ainda não, Lucas Ainda não Tropa Segue aqui no insta Tropa Pra quem quiser convidar Tropa Qualquer coisa Segue a gente aqui no instagram Tá Segue aí no insta Que eu respondo todo mundo Eu jogo aí Faço teste pra guilda Faço teste pra minha line Quem quiser Tá, tropa Faço Ó, mano Só dá um toque aqui no E tropa Todo final de semana Tem sala personalizada Faço live duas vezes por dia Faço live de manhã E de noite De noite vai ter live Viu, família De noite tem mais live, tá Ô, Druta Eu quero entrar Eu quero entrar em tua guilda Ó, mano Ó, dá o toque lá no insta, tá Só dá um toque lá no instagram Pega a pistolinha de curio pra nós Eita O cachorro, moço Ô, meu parceiro Caso achar outra car Que eu acho que eu achei Eu acho que eu achei Opa Ó, tropa Aqui, tropinha Ó Ah, não, mano Eu tô Para, Dutra De ler comentário Enquanto tu tá tentando Pular nas coisas Eu achei que num cara lá Já ia tentar dar Ó Ai, é outra car Mesmo Eu jogo com duas car 9v8, tá, tropa Pra quem não sabe Eu só dou bugadão É só bugadão E aí, Maria E aí, Cleiton Claudino Tamo junto, meu parceiro Tropa Todo mundo Seja muito bem-vindo Família Quem puder A guilda participa A guilda participa de camp Claro, tropa A gente tá Ó, tropinha Tamo junto, tropa Pra quem é respeito da guilda Agora No final da temporada Tá, tropa A gente Eu vou tá vendo Campeonato aí Pra gente poder participar Da line principal E pra line secundária Se a molecada, tropa Pegar firme Vamos fazer uma terceira line Tá Pra já tá É que assim, tropa É o seguinte Eu montei uma line Eu tenho a minha line Que até o momento É a principal Mas caso chegar um moleque Que joga melhor que eu Vou dar minha vaga Vai ficar na line principal Tá E Tropa Vamos tá jogando Vamos tá jogando Camp aí Se alguém tem uma guilda Que queira jogar contra a minha Eu faço vídeo, tá, tropa Eu faço vídeo E posto no canal Ó, Dutra A minha guilda Quer jogar contra a tua, tá Só me chama no Instagram, tropa Meu Instagram é esse aqui, ó Chama aí Que a gente faz esse 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 xguilda aí, tá E vai pro canal E vai pro canal Oi Dutra Tu tem cartão de sala Todo Todo final de semana Eu ganho, meu parceiro Ê, doido Bora no x1 depois Ó Mas tu tem cartão Porque eu tô sem Só final de semana Tô sem também Ó, tropa Sexta-feira Quem quiser fazer x1 comigo Cola na live Sexta e sábado Tropa Às 6 horas e 20 minutos A gente vai tá aí, tropa De novo, de tarde Conto com vocês Conto com vocês Bora que bora, tropa Quem puder se inscrever no canal Dá aquela moral pra gente Ô, Pivete Tem como só tu deixar a live Um pouquinho mais baixo Só pra não gerar retorno Tá bom Por favor Bora que bora, tropa Seja todo Quem não deixar o like Não vai pegar mestre É isso aí, tropinha Quem não deixar o like Não vai pegar mestre Não, doidão Tropa Já deixei meu Instagram Aqui pra vocês Tá, pra vocês Tá, seguindo aí Quem quiser Quem quiser trocar uma ideia Comigo Qualquer coisa Ó, tropa Tá mostrando de novo Esse é meu Insta Quem quiser chegar aí Tamo junto Família Rodrigues Oi Já tô, já tô Você acha a bala de cara aí? Cadê os caras, mano? Não tô chamando ninguém Bala de AR Ah não Só de ALP E aí, Luiz Rumo a um K500 Cara, quase 200k Bora que bora Vamos lá, tropa Bora bater os 200k E bora bater um K500 Falta pouquinha, gente Tá quase, quase Vamos que vamos, tropa Vamos que vamos Gustavo Pietro Tá salvado, meu irmão Meu brother É nóis Ó, mano Vamos tentar pegar os caras Que vão subir de lá pra cá Vamos que vamos Quem vai ser os 5000 A dar like É verdade, tropa Já batemos 200k É isso, tropa Que é isso Magno E aí, mano Seja bem-vindo O vídeo só massa Também seja muito bem-vindo, tropa Tamo junto, Magno É nóis, Everton BDF Sports Tamo junto Tamo junto, BDF Sports Tropa Quem quiser fazer X1 Quem quiser jogar comigo Quem quiser qualquer coisa, tropa Fazer Xguilda Quem quiser convidar a minha guilda Pra um X-treino, hein, tropa Ó Quem quiser convidar a gente pra X-treino Qualquer coisa, tropa Me chama aqui no Instagram Esse é meu Insta Quem quiser convidar pra qualquer coisa E aí, Guilherme E aí, Luan É só chamar Fazer teste pra guilda Pra line Bora jogar, Guilherme Bora jogar Que idade Eu me... Que que é meu Inscreva no seu canal É só se inscrever no canal Apertar o botão inscrever E no Bplay Bora que bora De long FF Vamos que vamos, meu parceiro Ó Quem puder se inscrever aí, tropa Dá essa moral Dá essa ajuda Mais um Dividido por um Vezes um Sei não, sei não Evangelista Manda um salve pro Gabriel do Maranhão Salve, Gabriel do Maranhão Tio são Posso jogar? Claro, tropa Posso jogar com os inscritos Você é muito humilde Obrigado, mano Obrigado Tamo junto, Maria Salomé Ó, tropa Seguinte Como se inscreve no canal, tropa Vem aqui, ó Clica aqui no videozinho Aqui, tá? Ó Vai tá aqui do like Vai tá aqui do lado Inscrever-se E aperta pra se inscrever aí, tá, tropa? É só vir clicar em inscrever E é nóis Tá aqui meu Instagram Quem quiser jogar comigo Quem quiser vir pra Line Quem quiser vir pra Guilda Jogar comigo durante a tarde Só me chamar ali, tá, tropa? Manda um alô pro Carlos Salve, Carlos Por... Por que Três dos humildes deram... Capaz, rapaz, rapaz Eles humildes não Esse eu não curtiram Vou gerar código Salve, Ariel Vargas Tamo junto, Ariel Tamo junto, meu parceiro E aí, tropinha E aí, Pivete E vocês que estão aí Cigarro O NTZ O que você tá achando a live? Tão curtindo? Ei, mano Tá muito boa a live, mano Tá curtindo mesmo? Fico faceiro, mano Tá, mano Tá muito boa, mano A live Ah, não, mano Pera aí Salve, tá ruim Porque eu morri Ah, não Vou deixar esse drone aqui Manda salve pra mim Minha avó morreu Caraca, mano Faz isso não E aí, Caio Menezes Tamo junto Salve, Renan Ô, pessoal Chega só Ô, Dutra Oi Manda um salve aí pra Japa Tamo junto Tamo junto, Japa O Japa amigo do NTZ? É Tamo junto, Japa Brother do NTZ aí É nóis Salvizão Eu entendi Faz live todo dia Você Sem tropinha Faço live todos os dias Às oito e meia da manhã E também às seis e vinte da tarde Tropa Mais tarde eu vou estar ao vivo aí de novo Bora jogar comigo Bora jogar comigo, tropinha O que que foi, NTZ? Que eu não entendi É, não Menina aqui Tira no ódio Ei, mano Ei, mano O salve aí pra passinho Quem? Parcinho Que é parcinho? Que que? Como é que é isso aí? É Henrique É Henrique Salve Henrique Tamo junto, meu brother Eu não entendi, mano Ele pede o salve Ficou morrendo Vai, vai Luana Vou adicionar assim, Luana Depois, ó Chega aí Manda o ID Que eu adiciono, tropa Quem quiser que eu esteja adicionando E depois manda o ID Bora, gente Bater 2k de escrito Que eu mostro o rosto Tropa Eu vou botar facecam Quando eu bater 2k de escrito, tá? E ó, tropinha Já Batemos 1k e meio Já de escrito? Já conseguimos? 1k e meio Já de escrito? Tem hack? Ah, mano Mas é porque Olha Deixa ele vir Deixa ele vir Caraca, mano A gente não trombou com ninguém ainda Quer ver que o trombar E vai morrer ainda Quer ver? E aí, Aline Tudo bom? Guilherme Bora jogar, Guilherme Bora jogar Bora jogar Ah, Tobias Qual a tua placa de vídeo? Minha placa de vídeo, mano É uma GeForce 1660 Vou colocar o Alok Vou botar Não é Alok, mano É Alex Ah, eu gosto não Eu gosto não É a princesa Tamo junto E aí, Mario Qual a tua placa de vídeo? Olha aqui, mano Tá cheio de corpos espalhados Ó, mano Tinha duas Ó, outro moleque Joga ali com duas Kar98 Aqui também Ó, mano Não é no Bropelão É Aí, Dutra Pelão Risadinha de bandido Fazia de bandido E aí, vamos que vamos Tropa Manda salve pra você JR Dutra Tá salvado E aí, Armagedon Voltei Troquei o nome Caraca Caraca, mano Eu não achei ninguém Eu quero Eu quero Trocar uns Tiro, tropa Cadê os moleque? Tô sem, G Salve Salve para o Dutra Ó, Dutra Tá salvado Obrigado, então Obrigado pra mim mesmo Eu quero agradecer A eu mesmo Por ter mandado um salve Pra mim, tá, tropa? Ó, Dutra Oi Tô sem Peraí, peraí Já vamos Vamos só ver O que tem aqui Que eu já vou Te dropar um gel Então, made safe Ó, tem três gel aqui E uma grosa Pega aí Aí, viu Sabia, sabia João e Balba Tamo junto Ó, mano Tem lança granada aqui Tu quer? Alguém caiu Na minha mina Lá em cima Que isso, mano Ô, tropa Só cuida com os videozinhos De fundo, hein, tropa Peraí Eu deitei um, hein Você pegou as balas de lá? Peguei, peguei Só pra não deixar pros caras Tá onde, Dutra? Ei, tá aqui do lado Tá aqui do lado Ô, mano Eu tô sem arma de rush, mano Caraca Eu preciso Trava as balas de lá Eu vou fazer Peraí pra ele Vem cá, vem cá, vem cá Tá aqui na frente Tá aqui na frente Caraca, tropa Ei, mano Não precisa flodar não, tropa Ah, não Tomei, mano Tomei O moleque pulou Eu não vi Olha aqui, mano Mas mentiu Ô, mano Peraí Olha aquele cara Que me matou ali Ei, Luana Vargas Ei, Nobplay Caraca, tropa Manda salve Pra JR do Trefe Fé, tropinha Bora deixar o like Se puder se inscrever Se inscreve no canal Vamos que vamos Dá-lhe que dá-lhe Caraca Eu não consegui nem jogar De cara ainda, mano E, tropa Precisa flodar não Olha esse cara, mano Não morre Esse é Ô, mano Esse é muito estranho, ó, mano Cara Não, 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 não Merece o like Vou deixar o like pra ele Cara, ô, mano Eu não entendi Foi nada Tu joga Ô, mano, ó Seguinte, tropa Dijama Barbosa Tamo junto Tropa Já batemos Aí, quantos inscritos Será? Quantos inscritos? Batemos um Kai-500 Já, tropa Vamos que vamos Vocês são top demais Tropinha, quem quiser me seguir no Instagram Esse aqui é meu Insta Quem quiser seguir nós lá Tamo junto E, ó, tropinha Vou gerar o código de equipe aí Eu sou emulador também Emulador Fala pro Pivete Mandar um salve pra mim Ô, João Balba O Pivete pediu um salve Ô, Pivete O João Balba Te pediu um salve É Tamo junto Tamo junto, ó É nóis, tropinha Tamo junto Deus abençoe Edilson Vamos jogar E aí, Leão Leão, Leão TV Valeu, mano Ô, Edilson Tô gerando o código aqui, mano Pra mim não ser Pra mim não ser justo com ninguém, meu parceiro Porque tem que ter uma galera aí Que tá querendo jogar Que nem o Renan A Maria Luana Tem um vídeo só massa O Djalma no Bplay Ó, gerei o código aí Tá, tropa? Gerei o código aí Pra você estar colando com a gente Pra você estar curtindo Saibam que é nóis Vamos que vamos Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Ô, NTZ Eu só peço que dê intervalo Só de uma partida só Pra quem não jogou Poder jogar ainda De boa? Beleza Meio ID, tropa Meio ID Mano, hoje eu peguei 200 inscritos Boa E aí, Biel E no Faxo Boa Olha aí, ó Aqui tá meio ID, tropa Aqui, ó Meio ID é 31 0, 31 20, 25 Ô, NTZ Só dá intervalo Só de uma partida só Pra quem não participou Poder Tamo junto? Valeu Mandei meu ID aí, tropa Mandei meu ID Quem puder Chegar, tropa Bora aqui, bora bater 250 inscritos O chard tá aí Chama lá Luiz Henrique Às 18 horas Posso jogar com você Claro que pode, tropa Quem quiser, tropa Iniciar live comigo Quem quiser iniciar live comigo Me segue aqui no Instagram E fala comigo Jogo muito Valeu, meu parceiro Valeu, meu brother Valeu, valeu, tropinha Vamos que vamos Manda salve pra minha mãe Pra minha mãe Ana Maria Salve pra mãe do José Ana Maria Tropinha, bora que bora Dale que dale Tropa Seguinte, ó Se a gente bater 250 likes Eu vou mais uma Senão Senão Essa aqui vai acabar sendo a nossa última partida Que a live só vai até As dez e meia Mas se a gente bater 250 likes Eu vou mais uma ainda, tropa Ô Biel, se tiver como deixar nossa live mutadinha aí, por favor Pra não gerar retorno Diego, manda salve pra minha guilda TG, Big Bang Tamo junto Free Fire e o Batam Te mandei mensagem no Insta Valeu, mano Tamo junto Ó, se tiver 250 likes A gente vai mais uma, hein Pode jogar sim, Renan Claro que pode, meu brother Claro que pode Ô, ô, tropa Quem tiver no squad Deixa a live mutadinha, por favor Valeu, valeu É nóis, é nóis Você pode adicionar Claro que eu adiciono, tropa Adiciono todo mundo aí Oi Claro, Biel Sim, mano Eu jogo ranqueada com inscrito todo dia CS Rank Ah, CS Rank Pode crer Caraca, tropa Os moleque vão bater mesmo 250 likes É isso aí, tropa Deixa o likezão aí, por favor E aí, Kawani Tudo numa boa, Kawani? Kawani, a Vanquim É isso? Salvizão, tropa Quem puder deixar o like aí Quem puder se inscrever no canal Pra dar aquela moral pra gente, tropa Já ajuda Já ajuda demais, tropinha E aí, mano Ô, Biel Pode deixar a live mutadinha aí Deixa o like, eita Eu tô olhando pra tela Caraca, mano Até agora eu tô sem arma Caraca, eu tô sem arma Eu não tenho arma Não tenho arma Achei uma AK Meu Deus do céu E aí, Papo Cabeça Como é que tá, Papo Cabeça Guilherme Sinuca Como é que tá, Guilherme Sinuca Tudo numa boa? Matheus Pacheco é nóis Trapa, fica flodando não Fica flodando não E aí, Naruto FF Eu tô lutando aqui Que eu tô tentando achar uma arma Cadê os caras? Achei Lá na pedra Lá na pedra Só as cabeçinhas E aí, Everty Uchiha Salve, mano Tropa Quem puder se inscrever no canal Pra dar aquela ajuda pra gente Matou ele ou não? Não Tá lá na pedra Vai, vou avançar Vou avançar Vamos que vamos Vamos que vamos Diego Bora um X-3 Semana que vem A gente vai criar a guilda Vamos, mano Vamos Tropa Quem quiser jogar contra a minha guilda Em live Eu faço vídeo, Tropa Tropa Eu quero fazer vídeo Sávio Vinícius Eu quero fazer vídeo Jogando um X-Guilda, Tropa Me segue no Instagram E fala Aí, Dutra Quero jogar contra a tua guilda Aí, Tropa Bora se inscrever no canal Já tamo com 510 inscritos Bem demais Rumo aos 2k de inscritos Salve, Free Fire e o Batam Ô, mano Floda não, mano Floda não Poxa Se vocês curtem a livezinha aí do Dutra Mano Curte a minha live Não, Floda Dá a sua ajuda aí pra mim Mandei salve, mano Eu já mandei salve Free Fire e o Bit Eu mandei salve, mano Eu vou ter que mutar Tá ali embaixo Tá ali embaixo Tá ali embaixo Tentou jogar Ah, mas bora tentar jogar de novo, meu parceiro Vamos que vamos Os caras tão aí? Nossa, bem novo Ai, morri Car 98 Vai que eu quero a car dele Vai que eu quero a car 98 dele E aí, Djalmar? Mas bora tentar Bora tentar, tropa Vai que eu tô gerando Que eu estou com o Cote Que eu não consegui jogar Ah, nessa K98 Do Canto Ai, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda Bom, mano Vem, vem, vem Vem, vem Oi Tá engraçado Mano, K98 É muito roubado Boa, vamos sacar zero Boa, vamos sacar zero Cuidado, mano, eu queria sacar 98 Bora que bora, tropa Ai, que caralho Ô, tropa, vamos ruxar mais não Vamos ruxar mais não Ei, Vinicius, você é massa, mano, parabéns, mano Tu é top, manda save pra mim, tá salvado Cigarro, cadê o capo, mano Dá pra subir capa daqui não, mano Cê é louco Eu tô de AK e AN, mano Tô espalhando pra caramba E eu jogo, ô, tropa, pra quem não sabe é só ALP, tá Eu jogo só de AW Vai ter que sair, Diego, tamo junto Até de noite então, meu parceiro Rapaziada, ruxa, morro Ruxa, morro, ruxa, morro Peguei a nossa S, agora tu pode Seis horas, ô, tropa, é seis e vinte, tropa Seis e vinte a minha live, seis e vinte Ó, o Biel morreu Tem escote lá nas costas Caraca, mano Caicou Caicou, o que é isso? Tá nas costas os caras, Duta Matou o Biel Eu nem, o cara, não fala que tem cara nas costas, velho Eu falei, tem cara nas costas Mataram o Biel Ei, mano, vamos meter o pé, mano Salve, João Marcos Vinícius, eu quero jogar com você do Free Fire Vamos jogar um Free Fire, mano Eu matei um aí, loot ele Tá no loot dele, bem ali, ó Amarelo Aqui? Ali, ó, no caminhão Tomara que seja car, tomara que seja car Não é Não é É car, não, é car, não Luiz Henrique, Mariana, Silva, salvezão Salve, né, João Marcos Birilei, baby Vai ser live de noite? Vai ter live de noite? Sim, tropa Vai ter live de noite? Todo dia eu tô jogando, tropa Eu matei um dança Eu tô jogando, eu tô jogando o loot Oi? Tem tom, eu tô jogando o loot Não, tu nem sabe o que eu entendi, só se tu caldeirão do Hulk Caraca, aí sim Caldeirão do Hulk, lá Caldeirão do Hulk, aí sim, né, mano E o Tropinha, bora quem puder se inscrever aí, Tropinha Poder dar essa ajuda pra gente Na rua Druta Oi Me ajuda, me ajuda a pegar o mestre Olha, mano Tento Não te garanto que vamos conseguir Salve, Luiz Henrique Tem cara aqui, tem cara aqui Mete mala Ah, mas não Você é louco, mano? A minha série tá correndo Ah, mas tá lá dentro Vai, vai, vai Vai, vai Ah, mano, olha essa Deixa Ah, mas também, olha aqui Não tem nada nessa Salve, Marcelo e Vitória Salvezão, salvezão Meu Deus, mano Tá com qual arma, o Dutra? Eu tô de AN, mano AN Não tem mais carga Ah, Glória Valeu, BiPod Ô, Glória Ah, agora sim Manda a ideia É 31031 31031 20 ou 25 Vou botar no chat Beleza Oi Vou botar lá no chat Sua ideia Beleza, mano Beleza Tu já sabe o meu ID? Vamos pegar a casa aqui, menor Vamos pegar a casa aqui, ó Nofax Deus de chip Salve, repasse, Cris Ciumense Tamo junto Quer ruxar celeiro, mano? Não, os caras Ah, sim, sim Achei que tu queria ir lá no celeiro ruxar Se tu quisesse, eu vou O Dutra é louco, o Dutra é louco Vamos que vamos, tropa Quem puder deixar o likezão Quem puder se inscrever no canal Vamos que vamos Confio Salve, né, Mariana Silva No United FC Free Fire Caraca, mano Nomezinho grande Vamos, vamos lá Celera, vamos lá Celera Não, não, vamos Não, não, vamos Ah, que trocou Aqui, aqui, aqui Eu não vi Salve, vídeo Só massa Tamo junto, né, vídeo Bora jogar Eu não sou preciso Eu tenho que levantar pra tirar Eu também não sou Tá aí Tá aí no muro Tá aí no muro Tá aí no muro Tá aqui comigo? Não, no outro Vem, vem, vem Se ele não correr Eu vou pegar ele nas costas Tá correndo aqui, ó Tá correndo aqui, ó Tá correndo, tá correndo Druta Matou? Aham Oi Druta Oi Eu botei ele no shot Eu irei Beleza, valeu, Júlio Tamo junto, Júlio Tudo numa boa Tem outra grosa Tem outra grosa aqui Tem outra grosa Ei, já era Tinha outra grosa Ei, Luana Vilas Boas Manda pra mim Martim Luana Assim que terminar aqui Vamos que vamos Tropa Bora que bora Chegar a meta de 300 likes Eu acredito, hein Eu acredito, tropa Vamos que vamos Quem puder se inscrever no canal Se inscreve Quem puder compartilhar Nossa live, tropa Eu confio, hein Confio Quem pode compartilhar Ó O meu ID O meu ID tá aí O meu ID tá aí O chardzinho mandou Tá, tropa Chardzinho mandou Meu ID Vamos que vamos, tropa Quem tá curtindo a nossa live Deixa o like Quem tá curtindo mais ainda Se inscreve no canal Dá essa moral pra gente Eu vou jogar mais uma partida ainda aqui com vocês Obrigado Seu canal é muito top Vai ler o Júlio PS Se puder aí, mano Convocar uma gurizadinha Ó, tropa 6h20 da tarde Eu vou tá de novo Ronaldo Teodoro Salvizão Meu parceiro tá salvado Sabe que é nóis, meu irmão Ó, vamos que vamos Tropia vocês Saúde demais E aí, Lucas Vieira Tamo junto Yakuza Salve, João Pedro Costa Tamo junto É nóis, gurizada É nóis, é nóis Vamos que vamos Salve, Luana As Vilas Boas João Pedro Vamos que vamos, meu brother Eu vou logo vir aqui nesse drop Já era, mano Eu vou de Eu vou de grosso aqui, mano Tem lança granada aqui Tu quer? Tu vai de lança? Eu não Você tá com o colete 3? Eu tô colete 4 Ah, então deixa Não dá pra você pegar o colete 3 Ah, eu tô com o colete 4 Já aqui, meu amiguinho Pera aí Que eu vou pegar essa Essa bala aqui, ó Tocar grosa, né? Tocar grosa, tocar grosa Ô, mano Depois, ó Depois eu vou ter que catar uma Ô, mano Vamos pegar a guarita Vamos que vamos Vamos que vamos Iago Salvizão Vou botar o código de equipe Eu jogo Ô, tropa Eu só gero o código de equipe, família Oi Eu só sei que é uma coisa Se eu tô fazendo papel dos H&M, né? Tu? Capaz É, tá, tá Também, também João Pedro, novo inscrito Valeu, tropa Valeu Ganhou um inscrito Obrigado, tropa Oi É quando Não tem aí no mapa Quando o balão Estiver ali A gente tem a marcação Vai lá e pega O kit Que tem Vário Ah, dá não, mano Eles vão matar a gente Eles vão chamar Nós no tiro Salve Vilas boas Olha o ID do Dutra 31, 0, 31, 20, 25 Bem-vindo pra quem é novo no canal É isso aí, Duquesa Obrigado, meu bem Tropa Tamo quase batendo 281 inscrito Aí, ó Chegamos já aqui 520 inscrito Chegamos a 530 inscrito Bem demais E, tropa Vamos que vamos Batei, ó Quem quiser me seguir no Instagram Tá aí Quem quiser falar comigo E dizer assim Ei, Dutra, salve Quero jogar contigo Quero ir pra guilda Vai ter sala Como? É aí, tropa Só vim aí e falar ali comigo, tropinha Eu respondo todo mundo ali Sabe que é nóis Eu fico feliz demais Quando vocês falam comigo Fico muito faceiro, tropa Faceiro demais mesmo Vamos aqui Vamos, tropa Eu tô camperando aqui, tropa Pra esse moleque não perder ponto ali Ó o cara ali no meio da aberta O Dutra Aonde, aonde? Eu não tô vendo Peraí, tem um cara aqui Tem um cara aqui Correu Caraca, errei as duas treinadas Sou vergonho demais Aí, deixei ele cego ainda Só pra resenha Aê, mais um Ah não, só porque eu dei no pezinho dele Oi Tá vendo? Ó, mano Chega Dá um salve no chat que Eu boto ali Tô indo no Instagram Valeu, Charles E aí, Charles Tudo numa boa? Ó, mano Vamos ter que correr Vai Vamos, tropa Vamos, tropa Vamos, tropa Vamos fazer demais Aqueles caras da guarida Peraí, peraí Que eu tenho que completar a missão Comendo isso aqui, ó Morre não, morre não Peraí que eu vou chamar ele no lance Não, eu vou morrer não Não, não Não pode dar salve agora É, peraí, tropa Daqui a pouco eu já mando Salve Ronaldo, Lidiane Que é ex-1 comigo Olha o lança, moço Ei, é o gato Gato, eu tô chegando É o gato Tô usando o teu lança Tô usando o teu lança É o gato Eu faço parte da nova geração, tropinha Será se eu tô chegando Pra conquistar um novo espaço? O que que vocês acham? Ei, tropa Não adianta, tropa O moleque lá Eu já uso uma coroa Eu sou super fã dele Rapaziada O duro independente É a mãe que foi da perdimento E ele vai mandar presente pra nós É, 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 é difícil É, é, é um fato Mano, vamos por essas casinhas aqui Ai, ai, ai Vamos que vamos, tropa E aí, Júlio BS Princesa, parabéns Mas vamos ir pelo K e meio Que venha muito mais Bora que bora, tropa Vamos aí Tamo quase fechando 300 likes ainda, família Tamo quase fechando 300 likes Tá vindo de um cara aqui, adulto Aqui, ó Ai, tem tudo que eu vou ganhar Dá misera Tô, vindo aí pra mim, Druta Pera aí, tropinha Vamos tentar, vamos tentar Vou dizer só uma coisa aqui Tudo isso que o Druta sabe Aprendeu comigo Eu não sei como Eu não sei como ele aprendeu comigo Mas aprendeu comigo Mas esse Júlio é massa Então, nossa É massa É, mano, Júlio é massa Mas não é massa, não Ai, é capudo Os outros, mas tá aqui comigo Rapaziada É só em seta e sábado Desde sábado É isso aí, tropa Meu Deus do céu, tropa Meu Instagram Agora, tropa Vocês merecem me seguir no Instagram, né, tropa? Tá aqui meu Instagram JRDutraFF Tá aí, tamo aí Você tá... Ai, meu Deus, Dutra Você é louco Tu tá muito apeludo Dutra, hoje Seis que eu usei Um buiá Vamos bater 300 likes, tropa Ô, tropa Olha só Como tem muita gente que não jogou ainda Eu vou gerar um código Mas a noite Quem debuiar Vai de novo Vai de novo Fezinho, vamos jogar Batemos 300 likes Tropeia Meu Deus do céu Seu zapeludo Dutra, vamos CaldasFF Vamos lá, vamos lá Vou gerar um código Lucas Vieira Posso jogar de noite com você Claro, tropa Quem quiser iniciar live Quem quer iniciar live de noite comigo? Bota eu Quem quer iniciar live de noite comigo? Bota eu aí no chat Bota eu Bota eu Escreve eu Quero ver Quero ver Quem quer iniciar live aí comigo à noite Vamos ver Se vai ter bastante Isso Não precisa flodar Não precisa flodar Ó, tem uma galera aí, né? O Poseidon Lidiane Ó, olha aí, tropa O Caldas Tropinha seguinte Quem quiser iniciar live comigo, ó É só me seguir aqui no Instagram Segue aqui no Instagram Depois eu vou fazer uma enquetezinha Tá? Vou botar Vou fazer uns stories Olha lá o de Babi também Vou tá fazendo aí, ó Vou tá fazendo a enquetezinha Quem acertar Eu vou tá chamando, tá? Uma enquetezinha bacana Uma enquetezinha legal aí Tá? E vai tá jogando comigo Bernardo João Pedro Ó, todo mundo Só seguir ele no Insta Tá? E quem quiser jogar comigo Agora de tarde Alguma coisa Me dá um toque aqui no Instagram também Que a gente pode tá jogando Tá, tropa? Posso tá fazendo um teste da Guilda também Riquelme Manda salve para meus irmãos, por favor Valeu, Poseidão Oi É, me adiciona aí Que eu mandei convite Pera aí Deixa eu só Vou tirar alguém aqui Que é Deixa eu ver Alguém que tá da Guilda Alguém da Guilda Meu Deus, tropa Ó, tropa Eu sempre excluo alguém aleatório Eu tento ver alguém Aqui da Ah, mano, ó Tirei alguém aleatório Só tirei Só tirei Tá, adicionei meu parceiro Valeu Ô, Druto Você tem o ID da Babi Loud? Tem o ID não Ela tá comentando ali, ó Babi Loud A Loud e Babi É Tamo junto Os irmãos do Riquelme Gabriel e Guilherme Tamo junto Meus parceiros Sejam muito bem-vindos Ao nosso canal Tropa Vamos que vamos Vou gerar mais um código Valeu, tropinha Valeu, Shard Valeu, Biel Abraço Vou gerar mais um código de equipe Aí, ó Gerei um código Pra quem não veio poder jogar O tamanho não deixa de jogar, Fezinho Putz Mas Então fica aí com a gente, mano Vamos trocando uma ideia, Fezinho Vamos que vamos Ó, o LN tá aí Tá mestre Apeludo R13 E quem mais Que é o outro O TH7 Biel Ah, meu bem Porque tu não me disse Não tinha te convidado Do que essa Eu sou Eu sou eu Não sou Não sou Sou uma fã Ah, não é Láudibabi Não É só uma fã Entendi Entendi Luta Pedir Pede pro Lucas O Guaxinim Mandar meu número Pra tu lá No zap Nós 1x1 Mano, mas só me seguir no insta lá E nós Tira o x1 Bora aqui, bora Oi, oi Pô, tamo junto Meu brother Tamo junto Sabe que é nós Meu parceiro Ah, tá fazendo almoço Meu bem Ó, faz almoço Daqui a pouco a dor chega Vamos aqui Vamos, ó, tropinha Tamo já com 310 likes Bora que bora Arrumar uns 500 likes Aí, tropinha Ó, de noite eu vou tá aí Ó, tropinha Só vou pegar uma água aqui rapidinho, tá Só vou pegar uma água aqui rapidinho, tá Pera aí Tchau, tchau 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 Tropinha, tô voltando Tô voltando, tô voltando Cheguei aqui, cheguei Riquelme, cara, me manda mais um salve, por favor Que o meu celular tá descarregando aqui O meu último salve, salve Riquelme Tamo junto, voltei, voltei Não posso seguir Não posso seguir estranho no Insta Ah, de boa, mano Posso jogar depois, Dutra? Claro que pode, mano Claro que pode, quem puder se inscrever Tô aqui, tamo aí Tamo aí, quem puder se inscrever Já tô de volta aqui, pessoal do Squadzinho Como é que vocês estão, meus parceiros? Falem comigo O R13, a tua voz tá bem baixinha, meu parceiro E aí, Vaqueiro Mille Over, Caoa Collier Tamo junto, salvezão, mano Tá salvado O R13, caso consegui falar um pouquinho mais perto do micro Caraca, mano Dá pra ouvir, não Tá muito baixinho E o Biel e o LN não conversam? Não falam com nós? E eu acho que não Vou ter que estragar rapidinho Que hora que a sua live ficar Que hora que é rapidinho Que hora a sua live vai acabar Daqui a pouco mais aí, teuzinho FF Tropa, quem puder deixar o like Quem puder se inscrever no canal Aí, tropa Dá essa ajuda pra gente Dá essa moral Por favor aí Ajuda a gente Aí, tá ligado, tropa? Tamo aí todo dia Às oito e meia E às seis e vinte da tarde Tá, tropa? A cal sempre é bullsai A cal sempre é bullsai Tá, tropa? Peguei uma dose velha já aqui Pra não ir de mão vazia Aí, ó Vou me inscrever Valeu, Collier Valeu, Caoa Collier Valeu Caraca, mano Eu sempre boto muito forte Essa porcaria ali Todo dia Toda hora Eu faço a mesma coisa Valeu Claro que pode jogar junto Sim, meu parceiro Meu bem Vou tentar pegar A primeira Não, pera aí, meu bem Vamos jogar Aí, aí, aí Não vem não, tropa Vem não, já era Cai Agora que ferrou Ó, tô safe Tô safe Tem um cara Tá ruxando aqui em mim Tá ruxando aqui em mim No direct No insta Valeu, meu parceiro Caraca, mano Os moleques São muito Peludos Eita, alguém não vai usar Essa grossa ali? Peraí, tropa Peraí que eu tô sem kit nenhum Eita, tem que ajudar o parceiro ali Biel, mano Você é louco, Lucas Vieira Cara, esqueci que sou Servidor português Caraca, Lucas Vieira Tô de Portugal, meu parceiro Tô português de Portugal Meu Deus Eu trocando de famas Deixa eu tentar chamar outra arma aqui dentro Pelo amor de Deus Oh, Glória Caraca, R13 Faz isso não Eita, tá de SKS aí Apelão Ei, Samuel Moraes Tudo bom? Claro E aí, negão Tudo não é boa, negão? Tudo certo? Não, tem amigo No faraí, Dutra Ele solta o código de equipe É isso aí, tropa Eu solto o código de equipe, tropinha Solta o coelho de guin Vamos tentar bater os 320 inscritos E tropa Levanta aí, Eliane Levanta aí Mano, ferrou, mano Ferrou, tá ligado? Mano, eu tô sem kit nenhum Eu vou meter o pé, meu parceiro Eu vou meter o pé Caraca, tem como não Ah, não Já era Eu já era Eu já era Levanta não Tem como, ó, viu? Tem de Portugal, meu parceiro Show de bola Qual cidade de Portugal? Tem molecadinha aqui Que é de Londres Vídeo só não Tem amigos no Free Fire Caraca, mano Ó, tropa Quem estiver olhando aqui Tem eu e mais Ah, bom Já vou deixar o like pro LN Vamos aí, tropinha Vamos aí, tropinha Esse aqui é meu canal Esse aqui é meu Eita, peraí Esse aqui é meu Instagram, tropa Quem quiser me seguir aí Segue nós aí, tropa No Instagram Quem quiser iniciar live comigo de noite 6h20 tem live, tropa 6h20 tem live Já bateu um conto de inscrito aí 540 já estamos aí Rumo aos 550 Ó, tropa Até o final da live, ó 320 Nos seguimos 320 likes Vamos que vamos Manda salve para o Riquelme Gamer Guilherme Guilherme e Gabriel Tá salvado, meu parceiro É nóis, é nóis, tropinha Quem puder se inscrever Eu, tropinha Até o final da live Eu acredito Dá pra bater 550 inscritos aí 550 inscritos Dá pra bater aí, tropa Eu acredito Tem de porto, meu mano Tamo junto Tropa Quem puder mandar pra galera aí Poder se inscrever Dá essa ajuda Disse, ó, vim pelo fulano Vim pelo Beltrano Manda aí, ó, a praz Poder ganhar uma ajuda aí, família Custa nada Custa nada Pensei que tinha acabado Caraca, Guaxinim Você é louco? A gente vai fazer uma live De até as 6h20 da tarde Nós vamos ficar aí Tô brincando Pode sim, pode sim Tropa, 6h20 da tarde Eu vou estar de volta, tropa 6h20 6h20 nós vamos estar aí, tropa 6h20 Vamos que vamos, tropa Quem puder dar essa moral aí Quem puder dar essa moralzinha pra gente Eu agradeço de coração Quem puder dar essa ajuda Ó, daqui a pouco mais Já acaba a live, tropa A live vai sempre até as 10h30 E já é 11h15 Mano, ó 6h20 eu tô de volta Às 18h20 E tropa Quem não conseguiu jogar comigo, tropa É só vir aqui, ó É só vir aqui, ó Tropa, ó No Instagram E dizer E aí, Dutra Tudo numa boa? Quero jogar com você, meu parceiro E eu já pego o ID E mando o ID com vocês aí Aqui no Instagram Vídeo só massa Tamo junto Valeu Bateu uma aí 325 de like já Acho que bateu mais 329, meu parceiro Esse aqui é o OBS Que eu uso pra gravar Claro que pode, Lidiane Claro que pode Bora e tropa Daqui a pouco já Vamos encerrar a nossa live Vamos lá, LN E o R13, tá aí? Olha o LN Caraca Pera aí, Shardzinho Depois eu já vou te dar O moderador de sim, parceiro Calma aí Deixa isso acabar a live, meu brother Ó, dá pra não bater 330 likes, hein Tropa 6h20 Às 18h E 20 minutos Tem a próxima live Ah, na próxima live Vou jogar sim, tropa Com a caduquesa sim Hoje de noite Acho que ela vai iniciar a live comigo Baixa o servidor brasileiro, meu parceiro Tropa Quem não for inscrito Pode se inscrever aí, tropinha Pode se inscrever Pra dar aquela ajuda pra gente Se inscreve aí no canal, tropa Dá essa ajuda, tropa Acho que dá pra gente bater aí Ó, 550 inscritos, hein Eu acredito 550, hein Batemos 550 Caraca Batemos 550 inscritos aí Já Salve, Christian Cândido Eu solto o código de equipe Curiosadinha Isso aí Solto o código de equipe mesmo Tem a roupona de rei Capaz, mano Sou bonitão, não Vamos aqui Vamos, tropa Bora aqui Bora da liquidade Em 6 horas Às 18 horas e 20 Eu tô de volta, ó Vou mandar até aqui no chat Aqui pra vocês, ó Vou escrever aqui, ó Próxima live Aí, ó Próxima live, tropa Próxima live Ô, tropa Acho que dá pra chegar Uns 350 likes, hein Será? Acredito 350 likes Até o final da live Ah, acredito, hein Acredito, hein Vamos lá Será se dá? 350? Será se vai chegar Tudo isso de gente? Ah, não 340 10 humilde E, ó, tropa Mais 10 humilde A gente bate 560 inscritos, hein E aí, Elisângela Tudo numa boa? Tudo numa boa 350 até o final da live 344 Meu Deus do céu, tropa Vai chegar, será? Vai chegar? Mais 5 Ó, tropa Esse 10 humilde A gente bate A gente bate lá Salve, Vitor Hugo Tamo junto Confio Tô confiando Confiando Vamos lá, hein Ai, capudo Será? E 560 inscritos Será se a gente consegue? Tamo junto, Vitor Hugo Vídeo só massa É nóis, é nóis Aí, ali, mano Que moleque bom Tretando com 2 ainda Meu Deus do céu Próxima Isso aí Mais 5 humilde Mais 5 humilde Isso aí Próxima live 18 horas e 20 minutos Será, tropa Se nós conseguimos fazer De 32 pontos Caraca Ficamos em décimo Será, tropinha? Será? Tamo junto, R13 É nóis, meu parceiro Deus te abençoe Conseguimos sim, tropa A gente consegue sim Tamo junto, R13 Valeu Eu acho que dá, hein Eu acho que dá Deixa eu só mudar Essa calça aqui Vai dar, vai dar Falta pouquinho A gente E 560 inscritos Será, mano? Deixa eu ver Outra calça Só aqui Será? Será que a gente vai conseguir, tropa? Mano Pra mim Tem Eita Caiu, será? Caiu meus inscritos Pra mim tem 1550 Eu acredito em Salve Zeus Vamos bater Ó, tropa Até o final da live Será que a gente consegue Bater Aí, ó Será que a gente consegue Bater Prof de espanhol Professor Del espanhol Do habla espanhol Mi muchacho Salve Zeus Salve professor de espanhol E de somar Cessa a gente consegue, tropa Bater 1350 Bater 350 likes, tropa Três humilde Três humilde Ei, tal, tropa Eu vou ir numa zona De treinamento aqui, ó Vamos ver Quem é que quer vir? Alguém, vocês querem ir na zona? Ó, vou jogar mais uma Que eu vou jogar um CS ranqueado Aqui, então, ó Gerei um código, então Pra mim jogar mais uma Tamo junto, Shardzinho Boa almoço Eu vou ir mais uma aqui, então, tropa Um CSzinho ranqueado Quem pudesse escrever Dar essa ajuda pra gente, tropa Vamos lá Do que? Essa tá online Tá aí CS aqui vai vir? Roupa de cal Boy Ó, botei Vambora, então, tropa Vamos que vamos Salve o Ronaldo Vasconcelos Ó, falta só dois, hein, tropa Confia Vídeo de sua massa Aceite-se, mano Aceite-se Como é que é teu link? Manda teu ID Eita Salve o caô Ó, tropa Será que a gente consegue Bater os 350 likes, tropa? Consegue, meu parceiro Só dá capão Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Já dei capa num Eu não vou dar like Com nenhum Ah, mano Ah, dá não E aí, Guilherme E aí, Guilherme Sinuca Tamo junto O Bimo tá aí Tuta, peguei de uma Dois de novo Vou te mandar um pedido Beleza, mano Eu vou almoçar Beleza Eu te chamei J.R. Dutra Beleza, mano Tropa, caso alguém quiser Que eu adicione Só chamar nós aqui No Instagram Tá Só chamar nós aqui No Insta Adiciona o sim, Lidiane Aê, conseguimos Bateu os 350 likes, mano Conseguimos, será? 349 Falta um humilde, tropa Um humilde Tchau, vou almoçar, mano Beleza A live do Insta Foi massa Foi top, né, tropa Vamos que vamos Peguei aí, tropinha Vamos que vamos Como é que vocês estão aqui, tropa Aqui no squad Tudo numa boa? Boa Aí sim Aí sim Como que vamos Pera aí, tropa Deixa eu só arrumar Meu telefone aqui Eita, pera aí Pera aí que caiu meu telefone aqui Pera aí que caiu meu telefone aqui Pera aí que caiu meu telefone aqui, tropa Só um pouquinho Pera aí que caiu o telefone Pera aí, só um pouquinho Só um pouquinho Ae, deu, 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 deu Arrumei, arrumei Vamos que vamos Vamos que vamos Bora que embora Dale que dale Eita Olha lá, mano Que apeludo Vamos que vamos, tropa Batemos 350 inscritos Batemos, batemos, batemos Agora foi Agora foi Vamos que vamos Riquelme Que isso, tropa Caraca, dá não Caraca, dá não Tinha outro moleque ali E aí, Simone Conseguimos, conseguimos Tropa, bateria Bem demais Eito Tropa E quantos inscritos A gente já conseguiu Céss, batemos 350 Oi Oi O INTZ, tá me ouvindo, INTZ? Caraca, o INTZ tava mutado Por quê? Oi, INTZ, tá me ouvindo? Tô Ah, mano Ô, mano Tu tava mutado aqui pra mim Tu sabia? É o quê? Eu não tava te ouvindo Agora eu tô Caraca Do tropa, meu ID 31, 0, 31, 20 20, 21 Ah, eu não vi Não sabia Vamos que vamos, tropa Quem foi chegando, deixa Ó o pezinho Ó o pezinho Pezinho Ai, ai, ai Deixa eu já relar um kit Aqui Ai, deu não Deu não Deu não Que isso, tropa Vamos que vamos, tropa Quem foi chegando Seja bem-vindo Da bulecadinha Da bulecadinha Tem que dar tudo Almoçar É isso mesmo? O de MP5 O de MP5 Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Caraca, tropa, caraca Caraca Cadê o cara, mano? Credo Credo Tomei no coco Ó, mano, só não Deixa ele me finalizar Agora, desgraçado Pegou todas as minhas coisas Primeira live que eu assisto De tu É mesmo, meu parceiro Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Quem estiver chegando aí É muito bem-vindo, tropa A nossa livezinha Fizemos live todos os dias Todos os dias Tamo aí fazendo live Ganhei O que vocês estão achando Da live, tropinha? Tá curtindo, NTZ? Hoje tá boa demais Eu assisto todo dia agora Ah, top Ai Ó, o capa doido Caraca, tropa ViniciusTV Salve, ViniciusTV Caraca, aqui, aqui, aqui Tá morto? É, mano, tô sem ver Boa, boa Ah, tô assistindo Assisti a live das 18h20 Bem demais Diskill Caio Zoeira Tamo junto Tomou o famoso Tomei Ô, brabo, mano Tomei Ô, brabo Credo, tomei, olha Tropinha, quem não for inscrito Puder escrever Quem puder deixar o like E, tropa 352 likes Dá pra fechar com 360 Ah, não Não acredito, tropa Que a gente ia conseguir fechar com 360 Ah, não Aí tá insano Aí você tá dizendo assim Dutra A tua live tá top Ah, mano Eu só tomo Ah, não Foi peitão Foi peitão Ó, o gelo do Elton Ai, viu Maria, doido Tô tomando muito capa Os caras não são ruim não, mano Os caras não são ruim Ah, falar sério Vai sair assim na crocô de laje Ai, toma capa Eito Toma capa, moça Perfeito, pessoal Perfeito É nóis, é nóis E aí, Guilherme e Sinuca Tô vendo, meu parceiro Tô vendo Relaxa Aí Quase, tropinha Seguinte, tropa Vou tá finalizando a live aqui Vou tá finalizando a live aqui agora Quero agradecer a todos que chegaram A todos que Jogaram junto com nós Seguinte, tropa Caso quem não conseguiu jogar Manda o ID no Insta Ou me manda aí no chat, tá Valeu, aí, mano Tamo junto Abraço, tropa Deus abençoe a todos, tá Manda lá no Instagram É só pesquisar É isso aí mesmo Tá bom, família Às seis horas e vinte Às seis e vinte Eu vou tá de volta Guilherme e Sinuca A gente joga Joguemos sim Tá bom, tropa Peço que Deus abençoe O almoço de todo mundo De todo mundo Tenha uma ótima tarde Às dezoito e vinte A gente tá de volta Tá bom, família Aí, ó Tamo junto, então, tropa Deus abençoe Valeu Muito obrigado E até seis e vinte E até seis e vinte